Neste bitolk vamos falar com o Diogo Mónica, que obviamente dispensa apresentações. Founder da Anchorage Digital, o primeiro banco cripto com uma licença regulada nos Estados Unidos. Um unicórnio, vamos falar do Web3, Portugal, onde é que nós vamos chegar e os melhores momentos já a seguir. Precisamos ser donos dos nossos próprios ativos e acho que se um DJN aqui de Web3 tivesse aqui, tivesse de ouvir e dizer, então estás a trazer a Goldman Sachs, estás a trazer a Visa e o PayPal e esses gajos todos, tu estás a trazer os bad guys todos para dentro de cripto. Não há um mundo em que os criptoativos têm sucesso e que estas instituições não participam. Não existe. Porque adicionam liquidez, porque adicionam muitos anos de história. Agora, ao fazer a história e de experiência, ao fazê-lo, temos de fazê-lo de forma a que não comprometemos os ideais de cripto. É esse o ponto. O ponto não é se eles fazem parte, se não fazem parte, se eles são bons ou são maus. O ponto é, eles ajudam, mas têm de o fazer sem quebrar as promessas e iniciais de cripto. Muito rápido eu lhes explico a conta da história. Portanto, profissionais de IT, outsourcing. Depois, há cerca de 15 anos, quando ele tomou conta da empresa da Olicipo, nós implementamos uma estratégia de diversificação de um negócio. Fizemos um challenge às pessoas que já faziam parte da Olicipo para criarem empresas e que nós investíamos. Elas começaram a criar algumas empresas. Depois a palavra espalhou-se, investimos noutras empresas. Depois vieram as startups, começámos a investir em startups. Pai, depois perdemos a mão e agora são cinco coisas. Começámos isso aí. Começámos em 2009, fazer investimentos. 2009. Ainda não havia startup. Ótimo, ótimo ano para começar. Nos Estados Unidos foi um ótimo ano para começar. Portugal é um bocadinho mais atrasado. Não havia nada disso, não. Na altura não havia nada disso. Mas na altura era mais em termos de negócios, que eram negócios complementares. E em termos de, estou super curioso, em termos de estruturação do negócio, portanto, hoje em dia, obviamente, startups têm uma forma muito comum. Usamos a safe, usamos notes, conseguimos fazer conversões, conseguimos... Nossos primeiros investimentos eram, nós investimos tudo e ficamos com a cultura importante da empresa. Ok. Ok. Mas não havia sequer safe notes, nem nada dessas conversas. Depois fomos cedendo parte do capital. Pois, à medida que as empresas iam crescendo, nós íamos cedendo equity a favor dos founders. Até baixarmos para 20%, 30%, 40%. 40%, os que tinham mais de 20%. Porque é aquilo, o objetivo é distribuir dividendos. Claro, claro, claro. Portanto, o objetivo não é... E não convém termos muito pouco, não é? Porque depois deixamos de ter rendimento. E essas empresas de business, normalmente, os sócios é nós e os fundadores. Não há mais ninguém. É engraçado porque, nos Estados Unidos, o objetivo não é distribuir dividendos, porque ninguém distribui dividendos, ninguém faz nada disso. E nós também temos uma parte das empresas que é... Que agora já são um stock normal, tradicional, que é acquisitions, IPOs... Existidores, é crescer, rondas de investimento, um dia fazer IPOs, exits, whatever. Mas nós mantemos muito... Nós temos essa valência, que acho que é uma das vantagens que nós temos aqui no ecossistema em Portugal, é como nós temos muito business e temos muito esse mindset, muitas vezes quando falamos com startups, nós até dizemos, ok, excelente, isto até pode vir a ser uma mega startup, mas bora lá criar as condições para se isto virar negócio, ficarmos todos bem. Claro, claro. E, portanto, temos um bocado essa abordagem de não ser tudo ou nada e muitas vezes transformar startups em negócios. Sempre que nós há partido não acreditamos que estamos a investir num unicórnio. Isso, esquece. É o ponto de partida. Não existe. É o ponto de partida para nós. Não há unicórnios. São tão raros, não é? Se vier, fiz. Mas se não vier, temos que criar as condições para não ser um tudo ou nada. Portanto, vais dedicar os próximos 10 anos da tua vida a isto, para depois fecharmos e irmos para casa com nada, ok? Vais como da experiência. Isso é um grande, uma das grandes críticas de Venture Capital, é o facto de Venture Capitalists conseguirem ter uma aposta portfólio. Os fundadores têm uma empresa, mas os Venture Capitalists têm uma aposta portfólio. Portanto, para os investidores, na realidade, é melhor. Tem risco. Tem melhor acelerar. E, de certa forma, hoje em dia, tendo em conta o facto que há muito pouco risco, principalmente nos Estados Unidos, em termos culturais e em termos de outcomes, as pessoas fazem sempre dinheiro. Até acaba por ser um modelo muito bom para os fundadores também, porque têm a capacidade de entrar na próxima empresa mais rápido. Portanto, é mais fácil. Feel fast. E os investidores não se chateiam, porque, obviamente, são... Porque há essa cultura, não é? Há essa cultura e essa cultura é muito interessante. Também pelo momento que nós vivemos de, basicamente, infinite money, não é? Portanto, o dinheiro neste momento é infinito. Já mudou, mas até há... Já mudou, mas o dinheiro que está em Venture Capital neste preciso momento nunca foi tanto como é agora. Exatamente. E, portanto, ainda hoje, pá, é... Experimenta, não consegue. Isto não vai fazer a 100x, 1000x, fecha, vai para a próxima, não é? Exato. E tens muitos write-offs para empresas, mas é uma empresa que eu gosto muito. Gumroad. Gumroad, é? É. Teve um write-off. Ele comprou, eu acho que ele comprou a equity portion dos investidores. Vê se é conhecido mesmo um write-off. Não, 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 não. Foi, ele comprou de volta. Mas comprou, tipo, a um preço básico, não é? Certo. E é um bocado essa lógica que a gente também procura. É um múltiplo de revenue. Essa é uma história de sucesso. Já fizemos isso em algumas empresas em Portugal, que é... Ok. Vão modo startup, angariamos vários investidores que querem startup, percebemos, espera lá, isto não vai dar startup, vamos fazer exit a uma data deles e ficam só os que querem construir business. Se calhar eu devia fazer entrevistar a vocês. Já pensaram nisso? Isso também era bom, também era bom. Isto faz parte da nossa conversa hoje, podes entrevistar à vontade. Exatamente, exatamente. Mas por acaso, estavas a dizer, todas as perguntas que estavas a dizer sobre nós, eu também tenho uma pergunta engraçada para ti. Força. Sobre a Anchorage, que é... A maior parte das pessoas com quem eu falo, mesmo pessoas de Web3 e de Cripto, e empreendedores, quando olham para a Anchorage, pensam que a Anchorage é um banco. Mas o que eu já ouvi de ti, eu acredito que tu tens uma visão um bocadinho diferente. Isto não é um banco, não é um simples banco, não é? Tem aqui uma forma diferente de abordar o mercado. Como é que tu descreverias isso para uma pessoa que chega ao pé e diz? Bah, tu geres um banco. És um bancário, tu? Banco de Cripto. Eu acho que a melhor forma de escrever é que somos uma empresa tecnológica que tem uma licença bancária. Portanto, é a forma mais simples e mais fácil de escrever a Anchorage. E, portanto, de certa forma, podes atacar o problema de qualquer forma. Podes olhar para a nossa licença bancária e dizer, ok, então vocês são um banco. É verdade. Mas isso é revoluto também, não é? Exatamente. Mas também podes olhar para o facto de a principal fonte de crescimento e de investimento é engenharia e é engenharia de segurança, em geral. E, portanto, podes olhar para nós e dizer, ah, mas vocês são uma empresa tecnológica. É verdade. Podes olhar para nós e dizer, ah, mas vocês são uma empresa de segurança a proteger salves privadas. Também é verdade. Ou, e, on and on and on. Portanto, podes descrever a Anchorage. Isso é o quê? Se vocês fizeram isso propositadamente para poderem procurar o vosso fit? Ou seja, não afunilar, mas deixar abertos os caminhos para descobrirmos o que é que nós podemos ser mais úteis no mercado? Foi do início, do início de Anchorage, o sítio que encontramos e realmente o espaço aberto que existia e que vimos e a nossa afinidade, e eu posso descrever um bocadinho a sequência aí que aconteceu, mas era o facto de, em 2017, quando criámos a empresa, não havia soluções para instituições entrarem no mercado dos criptoativos. E, portanto, se a tua lente ao problema é instituições, imediatamente tens a regulamentação como um dos fatores-chave. Porquê? Por dois motivos. O número um, teres uma entidade regulamentada é efetivamente uma proxy para confiança, portanto uma instituição que não é sofisticada o suficiente para inspecionar a tua tecnologia porque não tem pessoas que consigam realmente distinguir uma maçã de uma pera, em termos tecnológicos, confiam na licença e há regras nos Estados Unidos, por exemplo, especificamente há regras da SEC, da Security Exchange Commission, que forçam qualquer tipo de entidade que é um RIA, Registered Investor Advisor, que efetivamente pensa num fundo com mais de 150 milhões de dinheiro de outras pessoas, têm de fazer custódia num third party qualified custodian. E o que é um qualified custodian? É uma entidade regulamentada. Ok, então deixa eu ver se percebi. Um fundo que vai angariar dinheiro de investidores, chamados LPs, não é? Vai dizer, olha, eu quero angariar 200 milhões de euros para investir em criptoativos, seja Bitcoin, Ethereum, seja na área de DeFi, seja o que for. Quando vai ter com essas pessoas, com esses investidores que vão dar o dinheiro, eles vão dizer, espera lá, mas quem és tu para eu te meter aí 200 milhões? E uma forma que eles dizem para dar confiança a esses investidores é, nós estamos regulados por um third party, portanto, por uma empresa terceira que não somos nós, que tem a regulamentação em ordem, tem a tecnologia em ordem, para nós podermos organizar os vossos investimentos que não é uma entidade reguladora. Que não é uma entidade reguladora. Mas é uma empresa. Mas podem dizer, é uma empresa que é um banco. Pronto. E portanto, a energia... Exatamente. E essa empresa a quem nós estamos a confiar isto é um banco. Adicionalmente, a lei americana diz que se eu tiver mais de 150 milhões no fundo, eu tenho que estar associado... Não podes sequer fazer custódia dos ativos por ti próprio. Não, não, tens de estar regulado. Não posso fazer custódia, que significa, eu não posso guardar as bitcoins que compro com o dinheiro. E nem sequer as equity ou bonds ou mesmo isso, mesmo nesse aspecto. Portanto, o objetivo aqui, já agora, é independentemente dos criatórios. Em Portugal é tudo regulado pela CMVM, não é? Exato. Em Portugal é tudo regulado pela CMVM. Lá não. Lá, no fundo, tens qualquer outra entidade que esteja regulada, não é? Temos dezenas de roladores. Pois, exatamente. Temos roladores estatais, temos roladores de securities, temos roladores de commodities, temos roladores na parte de banco, banca, portanto, OCC, Office of the Control of the Currency. Há muitos roladores nos Estados Unidos, o que não tem falta são roladores. Mas nós ainda vamos falar da regulação, eu gostava de voltar um bocadinho atrás sobre a questão da empresa tecnológica ou bancária. Que é o seguinte, tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar que quando o Ford construiu a Ford, o Henry Ford, o Henry Ford, construiu a Ford, já há uns anos, já lá há uns anos, ele construiu uma empresa tecnológica. Portanto, quando tu dizes que és uma empresa tecnológica, estás a querer enganar o pessoal porque não é uma empresa tecnológica, não é? É efetivamente um novo negócio que precisa de tecnologia, precisa daquela tecnologia para fazer esse negócio. Tu estás a dizer é que a tecnologia só é tecnologia quando é nova, depois deixa de ser tecnologia e passa a ser... A tecnologia aqui é instrumental, não é? É instrumental para gerir um negócio. Ok, então o que estás a dizer é que o Henry Ford tinha tecnologia como um instrumento para construir carros, o Diogo tem tecnologia como um instrumento para ajudar instituições a estarem 100% reguladas e passar essa conversão de investidores? Porque ele está num novo negócio. Eu percebo perfeitamente a comparação, eu acho que quando... e de certa forma concordo com esse posicionamento, mas quando a comparação é especificamente entre somos um banco ou somos uma empresa tecnológica, vale a pena apontar o seguinte, vale a pena apontar que o negócio de um banco é receber depósitos de pessoas e investir o dinheiro das pessoas. Exato. A Anchorage... A Anchorage não é de expert, não? A Anchorage é um banco de reserva completa, portanto cada depósito está on-chain e pode ser independentemente verificado pelos nossos clientes porque está tudo completamente segregado. São um cofre. Somos, exatamente, exatamente, é um cofre mais um cofre digital mas regulado como um banco e a regulação importa porque importa realmente o oversight e o facto de estarmos regulados e FTX não é regulada. Mas eu acho que tu estás a fazer outra coisa ainda mais interessante para além disso, que é tu ao seres regulado ou te orientares para entidades que estão reguladas e que dão confiança aos teus clientes que tu és confiável, tu estás a atrair outras entidades que são entidades que já estão neste mundo há bastante tempo, como a Visa, por exemplo, a confiarem em ti e usarem-te para entrar nessa nova tecnologia e nesse novo mundo. Exatamente, outra forma de escrever Anchorage, não é só um banco, não é só uma empresa tecnológica, é uma ponte entre o mundo tradicional e o mundo dos criatórios ativos. Exatamente, e acho que isso é inteligente, é aquela coisa de tu quase estás do lado dos bad guys também, não é? Porque eu estou nos dois mundos, estou efetivamente a deixar que o mercado tradicional consiga jogar no mercado novo e que o mercado novo consiga ter o mesmo tipo de serviços que o mercado tradicional. Pronto. Mas tu acreditas mais em qual deles? Eu acho que quando eu venho de escrever Anchorage, cá dentro sinto que somos mais uma empresa tecnológica, porque realmente o que nós vendemos é um produto muito único, é um produto de segurança de chaves privadas. No mundo de criptoativos, quando tu crias uma carteira, tu tens uma chave, tu és dono dos teus assets, porque tens essa chave. Quando tu tens uma carteira custódial, é porque alguém é dono das tuas chaves, alguém segura as tuas chaves. Not your keys, not your coins. O que eu estou a dizer é que a tecnologia que eles desenvolveram permite guardares como instituição as tuas chaves privadas num cofre, não é? E para isso é preciso tecnologia, porque as chaves privadas é literalmente escrever 12 ou 24 palavras no papel, hoje em dia. Certo. E lá está, bancos já havia muitos, bancos, há centenas de bancos, há milhares de bancos no mundo todo. Aquilo que não existia era uma tecnologia que nos permita ter centenas de bilhões de dólares nestas chaves privadas digitais de forma a que a Coreia do Norte não banhe as roubo. Essa é a diferenciação da Anchorage. Portanto, nesse aspecto é muito fácil para mim vender-me como um produto de segurança e não um banco. Um banco está lá. Um banco poderia dizer que é tipo um vault de passwords, não é? Tal como tu tens os lastpasses da gente. Sim, sim, porque na verdade tu não tens os ativos lá. Tu não tens os ativos, não é? Os ativos estão na Anchorage, não são em nome da Anchorage. Portanto, a relação bancária faz com que os ativos sejam realmente em nome do cliente, mas tecnicamente as chaves estão distribuídas dentro dos nossos sistemas. Ok. E portanto somos, acho que uma forma muito redutora de escrever Anchorage é um sistema de password management para cripto, para empresas. Eu tenho aqui as minhas chaves privadas, eu vou ajudar a vocês, eu confio que vocês vão guardá-las bem e que não vão ter security breaches e os hackers não vão roubar, não é? Exato. E ao mesmo tempo posso dizer aos meus clientes, eu confundo aos meus clientes a dizer, olha, está tudo ali guardadinho, seguro. Mas como estamos a falar de passwords que têm em dinheiro, imediatamente as relações financeiras entram e portanto o banco faz sentido porque é a relação máxima que eu posso ter para dar confiança. Isso é muito interessante porque no fundo o teu negócio assenta naquilo que é os processos tradicionais das empresas, não é? Exatamente. E criar tecnologia que não existia antes. Tu dás às empresas a possibilidade de eles continuarem a seguir os seus processos normais, certo? Exato. Usando a tua tecnologia. A Anchorage Digital guarda as tuas chaves privadas e nós no Bitok guardamos as chaves privadas de acesso à diversidade de informação. Opiniões únicas em Portugal com pessoas que vêm partilhar não só touros, não só ursos, mas também unicórnios. Continua com o episódio. Então o que é que faz a tecnologia da Anchorage para além de guardar as minhas chaves privadas? Eu faço o quê? Vejo o meu portfólio, que tipo de outras funcionalidades é que estão? Só para a gente perceber a sua ideia. Talvez valha a pena dar um passo atrás e descrever a tecnologia que existia em 2017 para proteger as chaves privadas. E em 2017 principalmente haviam dois grandes criptoativos, que eram a Bitcoin e o Ethereum. Mas a tecnologia que existia era a mesma tecnologia que os piratas usavam em 1750 para proteger as barras de ouro. Que era quando fazias um buraco numa ilha e guardavas lá dentro. Exatamente, depois fazias um mapa para saber como é que havias de descobrir. Exatamente. Exatamente a mesma tecnologia. Mas em vez de dar ras de ouro eram chaves privadas em chaves USB ou smart cards. Em vez de uma ilha era uma safety deposit box num banco qualquer na Suíça debaixo de uma montanha. E em vez de um mapa nós tínhamos uma checklist de como é que acedemos e credenciais. Mas era exatamente a mesma tecnologia. Era exatamente. Era esta a utilização de segurança física para garantir a segurança no ativo digital. E agora, para Bitcoin talvez isso fosse suficiente. Mas estes novos ativos requerem participação ativa nas blockchains. Quais novos ativos? Todos que não são a Bitcoin. Ethereum, Solana, todos os ativos requerem participação. Mesmo o Ethereum era um proof of work, portanto baseado em mineração e neste momento é a proof of stake, portanto baseado na utilização de stakers. Há servidores na internet que permitem o consenso destas criptoativos de continuar e portanto estão a ajudar à segurança da rede e a forma como o fazem requer a utilização de chaves privadas de forma ativa. E o que é que isto significa? Significa que muitas destas chaves agora estão muito mais expostas. Elas não podem estar num banco, alguns na Suíça. Não podem estar guardadas dentro de um cofre. Têm de ser usadas de forma ativa, de forma constante. E se trazemos instituições tradicionais, os grandes bancos, a Visa, grandes instituições, também vemos que não é suficiente ter Bitcoin que não toque durante 5 anos. Não, estas instituições querem usar a Bitcoin, querem ativamente utilizar e participar. E portanto não podemos estar limitados, literalmente, do quão rápido um ser humano consegue andar até ao banco. Não pode ser este o futuro digital que criámos. E portanto, a Anchorage criou tecnologia que nos permite ter melhor segurança do que seguranças armados com Bitcoin numa montanha, alguns na Suíça, dentro de uma certa deposit box. Já agora estás a dar esse exemplo porque isso existe mesmo? Existe mesmo, existe mesmo. Melhor segurança do que isso, mas sem o facto de ter seres humanos e o facto de ser acessível. E portanto, foi esse realmente o grande salto tecnológico que a Anchorage fez. Foi para qualquer tipo de ativo, conseguimos participar com o ativo, mas mantendo estes ativos tão seguros ou mais do que este... Ok. O que tu estás a dizer, no fundo, que precisam de participar é porque o mercado de criptoativos cresceu muito, os vários assets digitais cresceram muito, e recorrentemente uma pessoa que seja ativa no mundo web 3, no mundo cripto, está a fazer transações constantes. Não só transações constantes. Também ao participarmos numa rede do género Ethereum, ganhamos 4% e às vezes há redes nas quais conseguimos ganhar 25%. No fundo é o mecanismo de consenso de cada blockchain, existem várias blockchains, Bitcoin, Ethereum, Solanas, etc. E essas blockchains têm um mecanismo de consenso, em que existe um consenso da rede a dizer este bloco faz sentido, vamos adicioná-lo à blockchain e a partir desse momento é imutável. Quem é que decide se esses blocos fazem sentido? São uma série de nós, servidores, e no caso do Ethereum, quando mudou de Proof of Work, que é igual a Bitcoin, para Proof of Stake, eu posso agarrar nos meus Ethereums, colocar no validador, e esse validador vai validar os blocos da rede, vai ganhar rewards, e todas as pessoas que colocaram dinheiro nesse validador recebem uma parte das rewards. Então, tu ofereces facilidade aos clientes e tu ofereces segurança, aliás, estás sempre a falar em segurança, não sei se tem a ver com o teu passado de Square, etc, mas... Tem a ver que não, não tem ainda, não, esse é um ótimo ponto, porque a Anchorage vende segurança, vendemos confiança. Vendemos confiança... O próprio nome não é? Anchorage. É um porto seguro. Porto seguro, exatamente. Exatamente. E portanto, nós o que vendemos é confiança, e parte de confiança é segurança, parte de confiança é regulamentação, parte de confiança são a auditoria externa, portanto, o que nós vendemos é confiança. Qual é o modelo de negócio? Onde é que vocês ganham dinheiro? Um modelo de negócio muito tradicional, portanto, a Anchorage não faz só custódia, a Anchorage faz custódia, faz compra e venda de criptoativos, fazemos staking, portanto, ajudamos realmente as pessoas a participarem nestes negócios, fazemos settlement, fazemos financing, portanto, empréstimos de dólares contra criptoativos como colateral, portanto, todos estes tipos de negócios financeiros tradicionais que se faz no mundo das securities e no mundo das commodities, nós fazemos-lo, mas fazemos-lo para o mundo dos criptoativos. E o modelo de negócio é exatamente o mesmo modelo de negócio das instituições tradicionais. Assets under custody on a yearly basis, portanto, cada dólar depositado na Anchorage, eu cobro uma porcentagem por mês pelos dólares que lá estão depositados, da mesma forma que o fazemos no mercado tradicional para depositar ativos e ações e commodities num banco tradicional. Compra e venda, uma porcentagem de cada compra, uma porcentagem de cada venda. Staking, porcentagem dos staked gains. Na parte de settlement, uma porcentagem dos settled assets. Também vendemos acesso à plataforma e se é um banco estrangeiro ou externo, não necessariamente estrangeiro, mas um banco externo, ao fazer onboarding a Anchorage, há todo este meu negócio que eu sou um banco, vocês são um banco, vocês estão a abrir uma conta bancária no meu banco e, portanto, eu estou a cobrar por ano acesso à rede e acesso à plataforma. Portanto, também temos mais modelos SaaS, mais tradicionais, mas... Tiogo, então para que é que tu precisas de dinheiro? Eu preciso de dinheiro... Já estás a fazer dinheiro? Certo, estou a fazer dinheiro. Porquê é que eu levantei dinheiro de investimento? Bom, porque precisava de muito investimento para aqui chegar. Uma licença bancária não é barata. O tipo de engenharia e o tipo de talento que é necessário para construir isto não é barato. O tipo de crescimento para conseguir servir o mundo. Portanto, temos uma entidade regulamentada em Singapura, temos uma entidade regulamentada nos Estados Unidos, por acaso temos várias, servimos o mercado americano, servimos o mercado asiático, portanto, tudo isto precisava de capital para crescer e uma das grandes vantagens de capital... Recordo, porquê é que tu levantaste? Levantei quase 500 milhões. 500 milhões? É uma avaliação ligeiramente acima dos 3 bilhões, portanto, foram 17, 45, 80 e 350 foi a sequência de levantamento. Também vale a pena falar do facto de sempre que nós levantamos investimento, permitimos que alguém esteja parte da CapTable, portanto, é que eu tenho a empresa. Na nossa última ronda teve participação de pessoas do género BlackRock, Goldman Sachs, PayPal, KKR, Avisa foi na série B, Apollo, portanto, estamos a falar das instituições, maiores instituições do mundo. Estas instituições têm, coletivamente, dezenas de triliões de dólares em ativos e, portanto, são... Eu gostava que eles fizessem parte da minha equipa, digamos assim, e a melhor maneira de fazer parte da minha equipa é permitir que eles nos deem dinheiro para realmente fazerem parte da equipa e, portanto, também há aqui muito uma coleção das instituições que interessam para garantir... Para garantir quem é. Um networking específico. Por exemplo, temos o Apollo, é um dos maiores fundos de investimento do mundo, com 500 mil milhões de dólares em management, mais de 500 mil milhões de dólares em management, e também são nossos investidores, e como são nossos investidores, beneficiam muito do facto de fazerem publicidade quando nos usam para parceria A, parceria B, parceria C. Portanto, num mundo em que eu não os tinha como investidores, quiçá, talvez o conseguíssemos fazer, mas é muito mais fácil porque eles estão a beneficiar-se a si próprios ao fazerem com quem é Anchorage tenha mais disposição. Portanto, o alinhamento de incentivos faz com que tudo seja mais simples. E já agora, em criptoativos, muito do ecossistema e do ethos de criptoativos é alinhamento de incentivos. E, portanto, mesmo aqui isto faz sentido. Ok, é alinhamento de incentivos, mas também é... Portanto, a Bitcoin nasce depois da crise do subprime, não é? E vem muito na lógica de os bancos têm isto tudo minado. Agora vou falar à Dijan. Os bancos têm isto tudo minado, eles mandam nesta cena toda. Nós precisamos de liberdade, precisamos ser donos dos nossos próprios ativos. E acho que se um Dijan daqui de Web3, um Dijan é alguém, um criptolouco, como a gente diz em português, tivesse aqui, tivesse de ouvir e dizer, então estás a trazer a Goldman Sachs e estás a trazer a Visa e o PayPal e esses gajos todos, tu estás a trazer os bad guys todos para dentro de cripto. Como é que tu olhas para isso? Não há um mundo em que os criptoativos têm sucesso e que estas instituições não participam. Não existe. Não há versão do mundo multiverso em que, ou se há, é uma porcentagem muito, muito, muito diminuta e, portanto, nós precisamos que as instituições venham e que participem porque adicionam liquidez, porque adicionam muitos anos de história. Agora, ao fazer, de história e de experiência, ao fazê-lo, temos de fazê-lo de forma a que não comprometemos os ideais de cripto. É esse o ponto. O ponto não é se eles fazem parte, se não fazem parte, se eles são bons ou se são não. O ponto é, eles ajudam o ambiente cripto e o mundo cripto ao participarem, mas têm de o fazer sem quebrar as promessas iniciais de cripto. A vantagem aqui de Bitcoin e a vantagem do Ethereum é que estas instituições não conseguem mudar o código da mesma forma que ninguém consegue mudar o código, de forma unilateral. E, portanto, elas estão a participar no nosso mercado. Não somos nós que estamos a participar no mercado delas. E, portanto, a Goldman Sachs é completamente, independente se é a Goldman Sachs ou se é o Diogo Mónica a gerar uma chave na rede Bitcoin. e a participar. Está a ajudar a rede e está a fazer com que a rede tenha mais efeitos de rede. E, portanto, é tudo positivo. Instituições participarem que é positivo. Para um DJ, na verdade, olhar para isto devia ser isto é espetacular. O que nós estamos a dizer é que agora o Bitcoin não está só dentro dos geeks e das pessoas que percebem de computadores. Nós estamos a trazer as grandes instituições financeiras. Isso vai fazer com que haja mais liquidez no mercado de cripto. Portanto, se tu tiveres Bitcoin, mais facilmente consegues vender. E também, ao mesmo tempo, ao trazeres estas instituições grandes, vais fazer com que mais pessoas de retail, portanto, as pessoas normais, digamos assim, tenham confiança também para entrar neste mercado. E dizem, pá, se a Goldman Sachs está a comprar Bitcoin, pá, se calhar os meus 250 euros também podia comprar Bitcoin. O objetivo nunca foi Bitcoin ser exclusionária. Nunca foi Bitcoin não ter os bancos. O motivo pelo qual a Bitcoin nasceu, e voltamos ao mesmo, foi que os incentivos não estavam alinhados entre os bancos e os consumidores. Não estavam. Entre o governo federal e os consumidores. Portanto, a impressão de dinheiro e salvar os bancos acontece porque os consumidores tinham menos importância que salvar o sistema. E, portanto, talvez até faça sentido e tenha feito sentido, mas de certa forma as pessoas sentem-se que foram injustiçadas. E, portanto, o que a Bitcoin traz é um alinhamento de incentivos entre as pessoas que detêm Bitcoin e que são honores de Bitcoin, como eu, e a rede. Portanto, o facto de não haver ou haver uma política monetária que é estática, é um ativo deflacionário, e o facto de não haver um governo central que pode realmente imprimir mais Bitcoin, faz com que agora haja aqui um alinhamento de incentivos e as pessoas sabem o que é que vão. E, portanto, aqui também voltamos que o objetivo nunca foi só ser os geeks, o objetivo nunca foi ser só os nerds, o objetivo é ter um sistema monetário que não pode ser controlado por nenhuma entidade centralizada. E conseguimos. Eu estava aqui a pensar com os meus botões se, quando a Goldman Sachs está a fazer um investimento na tua empresa, se eles estão a fazê-lo para aprenderem e não perderem a carruagem, ou se eles estão a fazê-lo por convicção de que esse é o futuro. Tu já tens noção disso? Sim, temos porque, até diria o seguinte, a maior parte dos nossos investidores, até diria que todos os nossos investidores, o motivo pelo qual investem é porque querem participar e não querem utilizar plataformas nas quais não estão investidas. Porque eles também não percebem português, portanto estás à vontade para dizer o que eles não vão ver isto. Hoje em dia com o ChatGPT a tradução é muito mais simples e automática, portanto isto é... A gente não deixa o ChatGPT, essa API não pode ter acesso ao BitTall. Não pode usar. Não usamos aqui uma tecnologia no BitTall que eles não conseguem. Não, mas acaba por fazer sentido. As pessoas não investem em criptoativos neste momento se não estão interessados em usar criptoativos. E eu acho que parte do que disseram faz sentido, que é querem empreender. Mas todos estes investidores que temos são investidores que vão usar Anchorage, já usam ou estão prestes a usar Anchorage. Mas eu estou naquela, eles ainda estão a não querer perder o comboio ou eles já estão a querer saltar mesmo para o comboio ou já querem tomar conta do comboio? Eu acho que ninguém do mercado tradicional está no ponto de nós queremos dominar esta categoria. Ninguém. Estão a correr demasiado risco, não é? E portanto acaba por ser perfeito o facto de haver um banco federal, como eles são, como a Goldman Sachs é, como a JPMorgan Chase é, como a B&Y Mellon é, é a mesma relação, temos exatamente a mesma relação, é a Anchorage Digital e a Goldman Sachs, a JPM, mas que não é o banco deles. Portanto é o banco de outra pessoa que tem a tecnologia, que eles não conseguem construir em muitos casos, ou que não querem construir em muitos casos, e que tem realmente, nós só fazemos cripto, como só fazemos cripto, não há mais negócio para nós canabilizarmos ou não há mais negócio para nós. Não são competidores, não é? Mas tens consciência que um deles, um dia destes, vai engolir-vos. Bom, temos, obviamente, estruturas de controle. Ou tens uma defesa disso. Sim, sim, temos estruturas de controle de board e de equity e de ações de vários níveis que faz com que isto não seja possível mesmo uma empresa cotada no mercado público. Já agora olhava, há muitos exemplos de, há uma grande empresa neste momento na Bolsa Pública Norte-Americana de Cripto, ou pelo menos uma, obviamente a Coinbase é a maior, mas conseguimos estruturar de forma a que os fundadores tenham a maior parte dos votos e, portanto, seja muito difícil fazer uma aquisição hostil. Portanto, só ver uma aquisição teria de ser uma aquisição nos quais os fundadores de Anchorage, portanto, incluídos... Mas os fundadores podem estar interessados nisso, não é? Se os fundadores estiverem interessados, então aí está tudo ótimo, mas sem os fundadores estarem interessados, é muito difícil este tipo de aquisições acontecerem hoje em dia, porque, principalmente nos últimos 10 anos de bull market, os fundadores tiveram a maior parte, tiveram a faca e o queijo na mão, como se diz, e, portanto, todas estas estruturas de empresas são muito founder-friendly e, portanto, têm o controle da board, têm o controle das ações, têm a maioria do voto e, portanto, é muito mais difícil fazer... Basicamente, o mercado estava muito quente, toda a gente queria entrar e, portanto, a partir do momento, quando tens muita gente à porta que quer entrar, tu podes ditar as regras. Os termos ficam melhores. E vocês ditaram as regras durante os últimos dois anos, quando o mercado esteve em altas, vocês disseram que querem entrar, é nestas condições. E agora, agarrando no que tu falaste há pouco, dos incentivos alinhados, o que ele diz é, pá, eu estou a construir estas empresas, esta é a minha visão para a empresa, quando o board achar que eu não sou a pessoa certa, podem me tirar e meter outro gajo aqui. Exatamente. Tal como fizeram a Steve Jobs na Apple, depois arrependeram-se, mas podem fazê-lo. Isso não será os incentivos realmente alinhados da empresa, ou seja, não pode acontecer que há em coragem, cresces tanto, que tu já não és a pessoa certa para estar lá? Não, perfeitamente possível, perfeitamente possível. Mas acho que há aqui duas questões, que é conhecida... Tu disseste não, perfeitamente possível. Não, quer dizer, é perfeitamente possível. Sim, perfeitamente possível. Sim, perfeitamente possível. Sabemos duas coisas. Sabemos que os alinhantes de incentivos importam, mas também sabemos que os fundadores são as únicas pessoas que conseguem fazer mudanças dramáticas de negócio e fazem com que empresas não morram imediatamente, porque não há hired CEO que consiga entrar e tenha a capacidade e o respeito das pessoas para mudar o negócio, para canalizar. Steve Jobs. E Mark Zuckerberg. O que o Mark Zuckerberg fez na transição do app a mobile é completamente underappreciated. Tu estás a dizer porque o Facebook era todo baseado nos computadores, nós íamos ao Facebook no laptop ou no computador. No browser. E neste momento toda a gente, a esmagadora maioria das pessoas vai ao Facebook, quem vai? No telemóvel, ou Instagram no telemóvel, WhatsApp no telemóvel, portanto passou o negócio todo para mobile, não é? Mas ele conseguiu não só fazer a transição para o mobile, comprou o Instagram a um desconto. As pessoas disseram que ele era doido de comprar aquilo a um bilhão de dólares. Neste momento o Instagram vale uma porcentagem ridícula do Facebook Market Cap e foi um dos melhores investimentos da década. Comprou o WhatsApp, que fazia exatamente zero dólares por 30 bilhões, com uma equipa de, se bem me lembro, 70 pessoas. Uma das maiores compras de sempre na altura, se não foi a maior, não é? Uma das maiores compras de sempre na altura, se não foi a maior. Eu acho que na altura foi a segunda ou foi a primeira maior. Portanto, não há CEO que faz isto. Não há. E portanto, o fundador fazer parte da empresa significa que não estamos a fazer decisões a curto prazo, estamos a fazer decisões a longo prazo. E eu acho que não há muitos CEOs como o Elon. Portanto, o Elon, pela força de quem é e pela força do que já fez, consegue ter uma postura muito diferente relativamente ao mercado. Porque as pessoas investem no Tesla por causa do Elon e nós sabemos que isso é um facto. Portanto, de certa forma, é fácil para o Elon dizer isto, porque sabe que no momento em que ele não é um CEO, o retalho tira o dinheiro de toda a empresa e a avaliação cai. E portanto, há aqui um jogo de xadrez interessante em que há motivos diferentes pelos quais o Elon será o CEO. Mas aí vamos para o ouvido da galinha. Será que pelo Elon Musk ser assim, ele criou essa estrutura na empresa? Ou será que o Zuckerberg, por ser conhecido por uma pessoa que é mais odiada... O Musk também tem muitos haters, mas acho que não chega aos níveis do Zuckerberg. Não tenho os dados. Mas o Musk não tem essa necessidade, porque ele manda na empresa de qualquer das formas. Desculpa, o Zuckerberg não tem essa necessidade porque manda na empresa de qualquer das formas. Certo. Enquanto que o Musk não. Exato. Não sei fazer comparação. É engraçado pensar, mas eu diria um caso mais perto, close to my heart, que conheço. Conheço o Jack Dorsey, que ele era o fundador da Square e eu líder a equipa de segurança da Square durante quatro anos, portanto conheço pessoalmente muito bem. Também quem fundou o Twitter? Também fundou o Twitter. E portanto, é exatamente aqui este ponto que eu gostaria de levar. Se o Twitter tivesse tido o Jack Dorsey como fundador, não tivesse sido despedido inicialmente, e quando voltou, tivesse realmente tido a capacidade de fazer as mudanças que queria sem estar sujeito ao mercado de capital público, eu não sei se o Twitter não era uma plataforma muito melhor do que é hoje e que não tinha necessitado o Elon Musk fazer a aquisição. Até porque quando o Jack Dorsey voltou, não sei se as pessoas têm noção, mas ele tinha dois ou três por cento da empresa. Sim, três por cento da empresa. Não tinha muita empresa. Falou de valores deste género, não é? Mas olha, já que estávamos a falar em questões pessoais, quando tu avançaste com a empresa, tu sabias que ia ser um unicórnio? Não, não. Acho que tínhamos muito... Ou tinhas essa ambição? Querias? Tínhamos essa ambição, claro. Porque acho que qualquer pessoa que quer uma empresa, quer que a empresa seja realmente muito grande. E há aqui um aspecto de ego pessoal do reconhecimento. Uma consequência, não é um objetivo em si mesmo. Não é um objetivo, é uma consequência. É um patamar, é um reconhecimento de que realmente fizemos algo que vale a pena. É como aquele gajo que quer fazer muitos milhões e no dia em que faz os milhões percebe ok, já fiz os milhões, agora sou exatamente a mesma pessoa, não é? Certo. Ser unicórnio é um bocado isso? Ser unicórnio é um bocadinho isso, mas eu acho que há aqui uma coisa que uma pessoa não sabe. Uma pessoa tem, por exemplo, como fundador, uma pessoa tem sempre muito orgulho no que criou. Muito. Tem muito orgulho no produto, tem muito orgulho naquilo que criámos. Tem muito orgulho na equipa. A equipa é uma equipa espetacular. A equipa tem coisas de lama de melhor equipa que eu há uma vez trabalhei. Tem pessoas, tem uma cultura. É espetacular. Mas, se eu não tivesse elementos públicos de avaliação que me dizem que a sociedade reconhece o valor da empresa tal como eu o reconheço... Não tinhas essa equipa. Talvez não tivesse essa equipa ou talvez não tivesse esse reconhecimento para mim próprio. Não é isso que eu ia dizer, mas faz todo sentido. Mas esse ponto que tu estás a dizer também é muito interessante. Eu estou a atrair talento, porque eu quero mostrar que nós estamos a construir... Estou a anunciar-te uma ronda de não sei quantos milhões, estás a atrair talento. Por acaso é uma história engraçada porque nós não fazíamos publicidade em Portugal nenhuma. Nenhuma. Até novembro... Eu acho que foi novembro de 2020. Há um engenheiro que estamos a tentar recrutar no Porto. Um engenheiro espetacular. Espetacular. E passa pelo processo. Tem ratings espetaculares. As pessoas gostam muito dele. Chegamos à fase final. Fazemos uma oferta. E ele tinha outra oferta. E ele veio e disse... Olha, decidi não aceitar a oferta de Anchorage. Não vos conheço. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste. E decidi perguntar-me-me-se. Mas porquê? O que é que sentimos tanta afinidade? Era isto que querias trabalhar? Disseste que esta área era uma área espetacular. É uma área que queres aprender mais. Está tudo alinhado. É compensação? O que é que é? Não, não é compensação. Até a vossa oferta é melhor que esta outra oferta. E eu, se não é compensação, se não é o trabalho, o que é que se passa? Bom, eu fui falar com a minha mãe e perguntei-lhe o que é que eu devia fazer. E a minha outra oferta era uma oferta da Vorten. E a minha mãe disse, eu nunca ouvi falar de Anchorage, mas já ouvi falar da Vorten. Epá, isso faz-me lembrar... Olha, tu sobreviveste. Podias ter dado um tiro na cabeça. E aqui estamos, aqui estamos. Nesse momento eu disse à nossa equipa, não. Marketing. Marketing para as mães de engenheiros e de engenheiras. É que o nosso público alvo é as mães. As mães de engenheiros e de engenheiras. Faz-me lembrar a história do Marcelo da Remote. Também estava-nos a contar, teve uma semelhante, que é quando eles atingem o estatuto do unicórnio e todos os jornalistas querem falar, não é? E estão a telefonar, a mandar e-mails ao Marcelo e dizem, mas tipo, onde é que vocês estavam, men? Tipo, nunca ouvi falar de vocês e assim do nada aparecem-se a unicórnios. E ele, pá, estamos a trabalhar. E é um bocado isso também, não é? Quer dizer, tu acabas por investir em marketing, não tanto por necessidade do negócio, mas por uma necessidade que às vezes as pessoas não têm noção quando se está a crescer uma empresa, que é talento. E nós falamos constantemente disto, talento, 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 mas passa-nos ao lado até o momento em que realmente tu tens o problema do talento. E quando nós falamos de talento, falamos de pessoas motivadas, não só que tenham os conhecimentos, mas pessoas altamente motivadas para estarem dispostas a trabalhar num ambiente que é um ambiente exigente e que quer atingir coisas diferentes, quer fazer coisas diferentes e precisa de um tipo de pessoas específico. Uma das grandes formas que devíamos fazer cá em Portugal para passar um bocadinho à frente deste, nós temos muita aversão a risco com portugueses, e isso acho que é realmente um grande pecado aqui que faz com que muitas das coisas no mundo das startups não funcionem quando há aversão a risco, e a melhor forma de criar ou de matar um bocadinho esta aversão a risco é começar a usar o modelo norte-americano de Equihire, em que é basicamente uma acquisition hire, em que não se está a comprar o negócio, porque não há negócio, não se está a comprar o produto, porque em muitos casos não há produto, mas se está a comprar a equipa, a equipa funciona em conjunto. E portanto, uma equipa com 10 engenheiros a trabalhar juntos tem um premium do que 10 engenheiros individuais a serem contratados. Para a empresa faz imenso sentido, porque estão a poupar imenso dinheiro em termos de recruiting, para a empresa faz imenso sentido porque entram 10 hoje em vez de entrarem um em cada mês, para a empresa faz imenso sentido porque é uma equipa que já trabalhou juntas, e para a equipa tem uma acquisition que publicamente podem falar como se fosse uma aquisição, e portanto já tem under their belt, já tem uma win, portanto criaram uma startup e não falharam, criaram uma startup e sucederam e tiveram uma acquisition. E ainda receberam dinheiro, muito provavelmente. Portanto, este é o grande ponto nos Estados Unidos, ninguém falha, ninguém falha. Há pessoas que têm sucesso e há pessoas que têm mais sucesso, mas ninguém falha. E portanto, estas soft landings, como se chamam, são muito importantes. E em Portugal não há ainda tecido suficiente empresarial. Porquê é que tu achas que há aversão ao risco em Portugal? Eu acho que há aversão ao risco em Portugal porque somos o país da Europa com menos literacia financeira. Portanto, é uma questão de falta de literacia financeira. O doutor Finanças também esteve aqui e confirmou-nos. Exatamente. Portanto, o país que tem menos literacia financeira. E como somos o país que tem menos literacia financeira, as pessoas não apercebem este risk-reward trade-off e que a única forma de criar riqueza é tendo equity. Nunca ninguém ficou rico em salário. Não existe. O que tu estás a dizer é que tu tens tido uma experiência, pelo menos com pessoas em Portugal, que não dão o mesmo valor a stock options, que é equity na empresa, que o que dá, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas isso é um facto completamente inabalável. Mesmo falando de empresas que não são portuguesas. É isso que estás a dizer. Não, está a falar da Anchorage. Não, estou a falar, em geral, a minha experiência pessoal. Mesmo na Anchorage. Mesmo na Anchorage? Ou na Anchorage? Não, não, não. Já estou lá. Já estou no termo. Eu não consigo dizer Anchorage em português. Portanto, vamos usar Anchorage. Mas mesmo na Anchorage, obviamente, como a minha experiência... Eu nunca trabalhei em Portugal. Portanto, a minha cultura é muito norte-americana nesse aspecto. Eu saí durante o doutoramento e, portanto, nunca realmente tive um trabalho em Portugal e não conheço a cultura. Tudo o que conheço da cultura portuguesa, por acaso, é agora como a Anchorage a trazer e a contratar pessoas. Mas sempre falando com amigos, portanto, essa experiência pessoal, contratando pessoas, portanto, fazendo a venda das stock options e falando com outros CEOs e com outros fundadores. Portanto, isto não são só as minhas opiniões individuais, é aqui a opinião do grupo, porque nós temos muito esta commiseration em que nos juntamos e dizemos que as pessoas não querem saber da equity. Tanto que muitos empreendedores em Portugal e muitos CEOs não dão sequer equity às empresas. Portanto, empresas estrangeiras, muitos dos unicórnios portugueses, vocês deviam perguntar quantas delas é que dão equity a todos os trabalhadores? Essa pergunta... Todos os trabalhadores? Todos os trabalhadores. Quem é que dá equity a todos os trabalhadores? É uma pergunta muito interessante perguntar aqui hoje. A todos os trabalhadores? Todos os trabalhadores. Sim, isto vem muito naquela sequência, já percebi que vocês dão, vem muito na sequência do que estavas a dizer há pouco, que é as pessoas, para ganharem independência financeira, precisam de ser donos de parte do negócio. De um negócio. Daquilo em que trabalham. Donos de algum tipo de equity, não é? Porque se tu fores, basicamente, ganhar dinheiro à hora, e tu ganhas X euros à hora e podes trabalhar Y horas por dia, o teu limite máximo do que podes ganhar é X vezes Y. Sim, mas a questão é, se tu tens equity e esse equity não te vale de nada porque a empresa nunca vai ser muito valorizada, também não adianta muito. Mas aqui é que entra a literacia financeira, porque é exatamente o mesmo cálculo de uma equity. Quando eu compro uma ação... Pronto, por isso é quando tu me dizias que essa tua opinião vem não só daquilo que tu vês nos outros, porque tu podes falar com com founders portugueses e eles não têm a mesma coragem de dizer que vão ser unicórnio, não é? Certo. Logo, aquilo que eles vão dar aos colaboradores da empresa não tem o valor mesmo para os colaboradores da empresa do que teria numa empresa americana que normalmente tem mais capacidade para chegar a algum sítio, ou melhor, tem mais probabilidade de chegar a algum sítio, não é capacidade. A capacidade é igual. Mas tu dizes... Uma quantidade de equity seria diferente, não é? Mas tu dizes que na tua empresa acontece a mesma coisa quando falas com portugueses, não é? Portanto, acho que há mais dificuldade, há aqui muita educação a ser feita. E não somos os primeiros. A primeira coisa que vou dizer é que há startups aqui que já fizeram muito bom trabalho a fazer com que isto seja mais comum. E há muitas, muitas pessoas em Portugal que já trabalharam em duas ou três startups e, portanto, já conhecem o modelo e já tenho casos em Portugal de pessoas que me pedem menos salário e mais equity. Espetacular. É exatamente isto que eu estou à procura como sinalização de que o mercado finalmente percebeu que a única maneira de fazer riqueza é tendo equity nos negócios em que trabalhamos. Portanto, já há aqui um modelo que já fizemos há 10 anos e isto não acontecia. Não existia sequer. Sim, mas dizias a uma pessoa olha, vou-te dar uma parte da empresa e dizem, não, podes-me pagar mais de 200 euros por mês. Exato. Em vez de terem participação em empresas, não é? As pessoas preferem trabalhar para outros ou trabalhar para ter mais um salário. As pessoas têm medo de arriscar. E tu dizes, nós temos muitos empresários ou muitas pessoas em Portugal a criar empresas. Mas isso é também que ganham pior que os outros. Nós temos muitos empresários a criar empresas em Portugal. Mas nos Estados Unidos tens muito mais. Pá, e se uma pessoa especificamente foi lá foi montar cercas montar aquelas cercas dos quintais, não é? Pá, dois ou três meses depois eu falei com ele e ele disse assim olha, mandou-me uma foto de uma carrinha com o nome dele. Então, ele já abriu o negócio. Ou seja, ele chegou lá esteve a viver aqui em Portugal dois ou três anos. Trabalhou em bancos trabalhou em corporates chegou aos Estados Unidos e em três meses já tinha a empresa dele. E é esta cultura e é a mesma pessoa. A cultura que nós temos em Portugal não é de que a pessoa enriquece com a sua empresa e com o seu projeto e com uma ideia. É de que a pessoa enriquece em Portugal estando no poder e corrompendo os outros e sendo corrompido, não é? Por acaso, isso é um ponto interessante. Você quer lançar a bomba, não é? Estou a lançar a bomba porque efetivamente é aquilo que é valorizado na comunicação. Os reais vão falar é do secretário de Estado ou do não sei quando que dedicou 20 mil euros a um primo, não é? E que o primo ficou rico com os 20 mil euros. 20 mil euros. É isso que nós estamos a falar. Exato. Eu estou a ridicularizar um bocado mas é isso que acontece, não é? Portanto, não há uma cultura de mérito. Concordo. E há aqui mais, até diria, para aumentar esse ponto, lá está, não moro em Portugal já há mais de 12 anos e, portanto, culturalmente, não sei se senti isto no dia-a-dia. Está igual. Ok. Pronto, está igual. Mas uma das coisas que aconteceu e que as pessoas me dão feedback é, Diogo, então, mas, uma pessoa não pode ser rica. Se é rica é porque fez algo de mal. Portanto, há aqui o ser rico e o objetivo de criação de valor e criação de riqueza é porque está a explorar alguém. Porque está aqui uma mentalidade que eu chamo e que se chama zero sum. Zero sum. É uma zero sum mentality. Se eu fiquei rico é porque fiquei rico à custa de alguém. Que não se percebe bem como é que a esquema funciona porque nós vimos na humanidade que o crescimento e a criação de valor de riqueza não é necessariamente... Não tem que ser necessariamente à custa de outro. Não tem e, portanto, essa mentalidade parece que não está lá. E eu às vezes falo disto um bocadinho com cuidado e a medo porque nos Estados Unidos eu falo disto de forma completamente regular e quando estou em Portugal há aqui um entrave ligeiro de esse tópico talvez seja um bocadinho tabu as pessoas não olham bem Lá vens tudo e eu com o teu corno na cabeça armado em unicórnio ou tiveste sorte e agora estás a dizer isto que já agora é verdade tive imensa sorte em imensas maneiras e, portanto, isso é um facto não é só eu tenho de reconhecer isso porque é um facto mas não deixa de ser os pontos e os meus pontos têm de ser avaliados por si próprio e pelo mérito dos argumentos não pelo facto de onde eu venho ou da sorte que tive de nascer no país que tive com os pais que tive, obviamente Acho que sim, tens razão e tem muito a ver exatamente com essa mentalidade se calhar volto outra vez a literacia financeira nesta questão que é o mundo não é um jogo de soma zero zero-sum game ou seja, não é por eu ganhar mil euros por mês que amanhã vou ganhar mil e quinhentos que alguém vai deixar de ganhar 500 euros por mês e, portanto, nós criando valor e criando empresas todos estamos a subir a maré e os barcos todos sobem Olha, mas vamos vamos votar para que esta conversa pelo menos abra a mente a algumas das pessoas que nos ouviram É, um bocado esse foi o propósito também do Bitolk é abanar um bocado com este status quo e abrir um bocadinho a mente das pessoas a pensarem de forma diferente É isso mesmo Mas agora, Diego vamos abanar um bocadinho a nossa frigideira como sabes isto é um Bitolk Certo E nós no Bitolk temos aqui vários ingredientes para tu escolheres vamos escolher vamos escolher aqui um ingrediente vou escolher vou escolher este podes abrir o bife foi logo ao bife foi logo ao bife quando um gajo que me ganaria 500 milhões vai logo ao bife podes abrir e ler podia ser vegetariano mas não é não, não por acaso não por acaso não o dinheiro não traz felicidade e as cripto trazem é a pergunta aqui do nosso o dinheiro não traz felicidade mas as cripto trazem eu acho que as cripto trazem um alinhamento intelectual do que a internet devia ter sido quando a criámos originalmente eu acho que para mim é muito isso eu acho que há aqui um pecado original da internet que foi o modelo de negócio ser os anúncios é o grande pecado inicial é o facto de não termos um modelo de negócio nativo da internet e porque não temos um modelo de negócio nativo da internet deu criação um modelo de negócio alternativo que é um modelo de anúncios e o modelo de anúncios é um modelo muito mau muito corruptível porque para os anúncios serem melhores a agregação de dados é muito importante e portanto há mais agregação de dados para haver melhores anúncios para haver melhor profitability destas empresas não é tanto porque tu não gostas de anúncios é só porque nós passamos o asset o dinheiro passa a ser os nossos dados passa a ser nós se não cobramos pelo produto nós somos o produto é exatamente isso e este foi o pecado original da internet e o motivo pelo qual as cripto atrasem felicidade é porque finalmente sinto que este ethos da internet original que era uma internet aberta que era uma internet em que toda a gente podia comunicar uns com os outros que era uma internet feita de protocolos que era uma internet aberta o modelo dessa MTP o modelo de e-mail toda a gente pode ter um e-mail toda a gente pode ter um domínio toda a gente pode ter o seu próprio e-mail para um modelo completamente centralizado em que o Facebook tem todos os meus dados em que o YouTube tem todos os meus dados em que o Google tem todos os meus dados portanto esta transição foi uma má transição para a internet e portanto as cripto estão a trazer não uma solução necessariamente ou pelo menos uma solução completa mas estão a trazer os blocos sobre os quais conseguimos construir uma solução a este problema muito bem interessante muito interessante isso olha Diego muito obrigado por esta conversinha pessoal obrigado a vocês também por estarem desse lado já sabem a Anchorage Anchorage está a contratar e dá eco a todos os colaboradores portanto não há razão para vocês não se candidatarem ainda por cima o Diogo vai-o entrevistar e já o conhecem bem já sabem voltamos para a semana estamos nas plataformas digitais um abraço a todos Diogo mais uma vez obrigado Diogo obrigado a todos done olha mas falando então desses aqui que estamos agora aqui no Extendent e podemos dizer as neiras estás à vontade não sei se ainda tem as neiras em português por acaso não só me lembro das neiras em português eu tenho-vos a dizer depois de 12 anos fora de Portugal as neiras em português são tão pior ainda são mais agressivas são muito agressivas são muito agressivas sim também porque os americanos dizem fuck fuck everywhere exatamente as palavras em inglês tudo bem palavrões em inglês tudo bem mas em português aquilo ui até dói é como equity capital exato sim uma em três palavras para mim são palavras em inglês principalmente quando falamos de internet ou de negócio é difícil e é difícil até porque depois começas a consumir o conteúdo e o conteúdo está em inglês e geralmente as pessoas mesmo de outros países começam a falar inglês e a coisa começa a convergir em determinadas palavras pois é difícil de usar noutros contextos e já agora uma hot take pessoal e as pessoas discordam de mim isto seria muito mediático mas eu diria que devíamos ter inglês como língua oficial com o português lá em cima em tudo o inglês devia se tornar uma das línguas oficiais de Portugal e devia ser obrigatório todas as interações com o governo aceitarem o inglês e já em muitos casos temos isto mas eu acho que devíamos fazer o próximo passo que era para ter certeza mesmo por língua oficial mesmo por língua oficial portanto por exatamente ao mesmo nível que o inglês eu acho que era e o mandarim também por enquanto ainda não mas se cá lá acho que ademos mas é curioso o que estás a dizer e já agora se te permite abordar aqui o outro tema muita malta que vem para cá estrangeiros essa é uma das razões que querem vir para cá é porque as pessoas conseguem falar inglês em qualquer sítio e no mais estranho e não são vistos como estrangeiros sentem-se confortáveis não há problemas e as interações com o governo é muito importante é muito importante as interações com o governo se eu quero um visto de longa data se eu quero mudar para cá se eu quero comprar uma casa mas aí tens que alterar toda a administração pública pôs a falar inglês vamos fazer isso é importante mas eu sinto ainda outro problema que é um problema com as crianças que é cada vez mais tenho sentido aqui em Portugal que nós estamos a criar quase duas linhas de ensino nós temos o ensino tradicional público normal típico português e as crianças começam a aprender a falar inglês mas é coisas muito básicas as crianças não estão prontas no quinto ano para passarem a ter aulas em inglês e ao lado tu tens um ensino que é todo baseado em inglês com escolas com lógicas alternativas formas diferentes já temos aqui o Tim Vieira a falar sobre a BGA por exemplo é tudo em inglês e a criança tem que estar pronta para se quiser fazer o chifre de um lado para o outro e se tu começas no ensino português não estás pronto para fazer o chifre para ali tens que ter um extra mile tens de fazer um extra mile tens de trabalhar um bocadinho mais com os teus filhos para eles poderem perceber inglês para poderem falar inglês seja de música que pões filmes arranjas um tutor seja o que for que tu fez mas tens de fazer alguma coisa e a escola não te prepara para isso e isso os estrangeiros que estão a vir para cá e têm os filhos que falam inglês eu acho que daqui a 10, 20 anos vão ter uma grande vantagem sobre nós sobre os portugueses que têm crianças que estão a falar português e não conseguem aceder a esse tipo de ensino alternativo porque esses ensinos alternativos vão vir para um ensino mais tradicional mais tarde ou mais cedo só vai demorar e há todos estes efeitos secundários que são muito importantes aposto que como empresas portuguesas todas estas startups levantavam muito mais dinheiro estrangeiro se o inglês fosse um inglês perfeito sem sotaque portanto o inglês sem sotaque fazia com que o tecido empresarial em Portugal levantasse 10 vezes mais dinheiro eu não tenho dados isso é muito curioso para fazer mas eu senti isso eu senti isso quando mudei para os Estados Unidos e tinha sotaque e ainda tenho mas tinha um sotaque muito mais cerrado muito mais um sotaque muito mais português mas nos Estados Unidos toda a gente tem sotaque por acaso acaba por ser sim é verdade são estrangeiros é verdade são todos estrangeiros mas em geral as pessoas de primeira geração têm um sotaque portanto são todos estrangeiros até os índios têm sotaque mas as pessoas de primeira geração têm todos já sotaque americano e é interessante que há aqui uma barreira de negócio há aqui uma barreira de negócio se a pessoa tem sotaque se não tem sotaque que é às vezes é imperceptível e às vezes não é explícita ou não é consciente mas inconscientemente há aqui uma barreira portanto se fôssemos como Copenhaga e a Dinamarca ou a Suécia em que o inglês é basicamente perfeito não há diferença é um sotaque muito ligeiro até é o suficiente para ser interessante mas não é o suficiente para as pessoas não se perceberem acho que isso tinha uma vantagem muito grande para o país é uma ideia muito interessante agora há muita malta de cripto a vir para cá não é? há muita malta de cripto e muita malta de cripto que está cá fundadores CEOs e que não dizem ninguém que está cá que é uma das coisas mais interessantes que acontece explica lá isso como é que tu vês esse fenómeno? eu vejo um fenómeno eu acho que isso é espetacular portanto acidentalmente acidentalmente com o facto de os criptoativos não terem sido taxados porque não caíam nem em A nem em B portanto estavam assim um bocadinho no meio não foi um acidente foi só inação certo portanto não foi mas também não foi não foi estratégia não foi estratégia foi só tipo pá não sabemos o que fazer vamos deixar tudo como está mas eu diria acidentalmente criámos acidentalmente criámos a melhor campanha de marketing que podíamos ter criado para Portugal durante nem que se quiséssemos tínhamos feito melhor ainda se foi no bull run completamente foi perfeito e portanto eu lutei muito também para que a nossa regime de taxação não fosse zero mas fosse competitivo e acho que o estamos a conseguir fazer portanto vai ser parece que vai ser ligeiramente mais competitivo que o modelo alemão que é espetacular no fundo não é taxado se tiver lá um ano não é? Exatamente e portanto não há especulação a curto prazo mas a longo prazo faz com que as pessoas todos os homens que se mudaram para cá não tenham necessidade de mudar de volta mas imensas pessoas se mudaram para cá o que tem sido espetacular eu reúno-me com pessoas de cripto em Lisboa eu nunca na minha vida pensaria que ia perguntar uma pessoa vamos fazer ketchup, café e dizer o zoom e as pessoas dizem ah mas eu estou em Lisboa e eu também estou em Lisboa e depois há um café de dois CEOs de cripto companies que acontecem em Lisboa numa padria portuguesa não é num de empresas que não estão sediadas em Portugal que estão em qualquer sítio do mundo eu normalmente era 4 Barrel Sideglass todos estes todos estes cafés não sabemos o que é isso que são os cafés em São Francisco muito comuns os mais comuns Blue Bottle portanto são estes cafés em que todos os VCs e todos os entreprenores de São Francisco se reúnem e agora é a padaria portuguesa portanto é muito interessante mas diz-me uma coisa qual é a oportunidade que nós temos aí como é que tu vês? eu acho que a oportunidade é realmente de as pessoas bom, primeiro continuarem a investir no talento e como há mais procura de talento significa que os preços vão subir porque a oferta continua a ser essencialmente a mesma mas como os preços começam a subir portanto salariais a compensação dos portugueses está a crescer e eu acho que isso é espetacular e em Correto está a contribuir para isso portanto nós estamos a contribuir para o aumento de salários nacionais de engenharia o que eu acho que é um fenómeno perfeitamente razoável portanto as pessoas querem o melhor talento têm taxa disposta para pagar o melhor talento e ao fazê-lo faz com que mais pessoas queiram ser em engenharia mais pessoas em Portugal queiram vir para STEM mais pessoas que se queiram mudar para Portugal porque Portugal é conhecido realmente por um foco de talento onde não é pela diferença de preço que as pessoas cá estão é realmente pelo talento em si e isso cria toda uma bola que acumula mais e mais mas o talento é remoto hoje em dia porque é que tem que vir para cá para ter talento eu discordo discordo o talento é remoto é um facto mas cultura não se cria através do Zoom eu não acredito nisso e conheço imensos imensos CEOs que são exatamente como eu que não acreditam nisso portanto a realidade é que vai haver aqui um pós-pandemia um pool muito grande para as pessoas voltarem para os escritórios e para realmente serem soluções em que há muita solução presencial quer seja 3 dias por semana quer seja 2 dias por semana quer sejam off-sites das equipas todas num sítio num sítio todos os meses há de haver uma solução em que as pessoas realmente vão passar muito mais tempo em pessoa do que nós passámos durante a pandemia portanto eu não acredito num mundo que vai de um 8 para um 80 e acho que criação de cultura em empresas e criação de cultura em startups é extremamente importante termos estes não temos latência não temos um mecanismo de trabalho assíncrono estás a dizer é que no fundo para a pandemia estávamos nos 8 durante a pandemia fomos para os 80 e agora vamos encontrar ali um intermédio entre os 30, 40, 50 e não vai e não vai ser 40 vai ser muito mais próximo dos 8 vai ser 15 ou 20 ok vai ser 15 ou 20 não vai ser 70 não vai ser 60 não vai sequer ser 40 não vai ser semos uma fronteira ou um oceano pelo meio cria uma barreira muito grande cria uma barreira muito grande e portanto o que acaba por acontecer é vão haver polos e portanto os vencedores vencem mais e os polos vão ser muito grandes e quando a pessoa começa a contratar em Portugal contrata mais e mais em Portugal não vai contratar uma pessoa na Bulgária depois uma pessoa em Espanha depois uma pessoa na África do Sul não vai as barreiras são demasiado grandes pode contratar para funções que não são críticas mas não vai contratar para executivos não vai contratar para heads of engineering não vai contratar para as posições que são mais importantes ou para as posições que são core porque as pessoas esquecem-se que matematicamente os sistemas assíncronos têm problemas e que o número de nós numa rede faz com que a comunicação seja quadrática e portanto a complexidade aumentar significa que a latência é extremamente importante para não estarmos muito aqui na curva da exponencial ou neste caso da equação quadrática portanto precisamos que a latência seja o mais reduzido possível portanto há todos estes elementos de startups que quando são pequenas vão continuar em pessoa e quando expandem faz muito mais sentido ter polos específicos mas não haverá o que tu estás a dizer isso é muito interessante em termos de consequências disso significará se nós tivermos empresas interessantes grandes como a tua e outras a contratar em Portugal aumenta-se a probabilidade de haver cada vez mais contratações em Portugal exatamente não é? portanto ou seja tu podes não conseguir trazer para cá as empresas porque isso não vai dar é impossível elas têm a sua vida assediada noutros sítios mas podes criar grandes centros de empresariais grandes núcleos de empresas internacionais significativas e que pagam bem às pessoas e que tratam bem as pessoas etc no nosso país e mais e serem um polo de atração para outros de outros talentos não é? exatamente que têm que se concentrar para o mercado local exatamente e não só isso no momento em que fazemos a transição em Anchorage o segundo maior escritório é Portugal portanto temos Nova Iorque e Portugal é o segundo sítio e muito em breve vai ser o sítio em que temos mais pessoas no momento em que temos uma massa crítica em que a maior parte das empresas os maiores escritórios são num país como Portugal começa a fazer imenso sentido que os executivos também estejam na mesma time zone e que estejam mais perto e que estejam co-located eu já vi empresas internacionais que começaram a contratar em Portugal e depois vem o VP of Engineering para Portugal que começa a trabalhar de Portugal isso é muito interessante porque depois a decisão o decision making começa a acontecer no país e o próximo passo é se obviamente desburocratizarmos a criação de empresas e obviamente criarmos um sistema competitivo em termos de taxação equivalente a um Estados Unidos ou uma Delaware onde as empresas estão criadas já não temos barreiras para as empresas serem realmente criadas cá e os negócios serem realmente criados cá sim porque repara se as pessoas andam a se mas efetivamente se mais um se isso acontecer e se tu tiveres empresas que trazem para cá uma cultura de empreendedorismo e que se focam nessa cultura e incentivam essa cultura nós vamos ter mais empreendedores cá nós somos a média e se tivermos a nossa volta claramente e se tivermos a capacidade porque o problema vai acontecer é se nós não tivermos regulamentação que seja amiga do empreendedor e que permite a estas pessoas criar as empresas o que elas vão fazer é depois vão falar com o VP of Engineering que está cá e ele diz sim, sim, vai lá para os Estados Unidos cria a empresa e depois abres um escritório cá em Portugal e acabamos sempre nesta que é o que acontece hoje em dia as empresas portuguesas quando chega uma determinada fase empresas, startups chega uma determinada fase a primeira coisa que fazem é se calhar devias abrir a sede em Delaware e depois deixas uma sucursal cá em Portugal exatamente porque o mercado de capitais acontece em Delaware nós conhecemos obviamente como fazer eu como investidor eu quero investir em Delaware porque é muitíssimo mais simples investir em Delaware e as estruturas estão todas preparadas e eu aí diria que é um passo muito grande mas o país beneficia de todas as outras formas ao fazê-lo porque cria um efeito de rede muito grande se um engenheiro até um empreendedor se tivermos uma situação imaginem um futuro hipotético em que estamos numa situação em que Portugal se tornou o main European hub de engenharia e que não há empresa nos Estados Unidos que não tenha um engineering hub em Portugal no momento em que um VC receber um pitch de um empreendedor em Portugal já não é imediato já não é o não já não é imediato já não é porque eu já fui a board meetings em Portugal eu já vi imensos P&Ls em que uma grande porcentagem do P&L está a ser paga em equipas de engenharia em Portugal eu já falei com tantos CEOs e entrepreneurs que têm equipas em Portugal e que gostam tanto que na minha cabeça este nome já este país já visitei já vim a Web Summit já falei com pessoas cá já vi os voos diretos da TAP já tudo isto ajuda e pode haver pessoas a sair dessas equipas altamente tecnológicas que estão a criar as empresas são essas pessoas são exatamente essas pessoas e portanto a próxima vez que um VC em São Francisco que diz que não investe fora dos Estados Unidos receber um pitch de uma pessoa em Portugal o não já não é imediato eu acho que isso consegue alcançar muito em breve mas isso não cria um problema eu crio muitos problemas não um problema da nossa sociedade ou seja há tantas acabamos por ter dois tipos de pessoas na nossa sociedade os engenheiros geeks que recebem bateladas de dinheiro das empresas estrangeiras e o resto da economia local que recebe valores completamente diferentes eu diria que como é que nós nivelamos por cima certo portanto já agora vamos expandir isto não é Portugal para mim não é só engenharia é PD não é Product Design and Engineering portanto imediatamente já não são só engenheiros são designers são pessoas de produto e engenheiros portanto já estamos nas pessoas que realmente são muito bem pagas e cuja categoria salarial é uma elevada maior mas por cada 10 colaboradores ou 15 colaboradores precisamos de pessoas de apoio precisamos de recursos humanos precisamos de pessoas de contabilidade precisamos de office managers precisamos portanto na realidade o tecido o tecido empresarial o facto que estamos a encontrar essas pessoas leva toda a gente acima tu deste o exemplo do Raising Tide Raises All Boats disseste em português que é maré levanta os barcos todos portanto é exatamente isso a maré levantar de tecnológicas em Portugal faz com que haja mais competição para office managers haja mais competição para accounting haja mais competição para RH o que faz com que os preços também subam mas isso é excelente para as empresas tecnológicas mas para os madeireiros no interior de Portugal para os restaurantes para os cafés para os cabeleireiros etc isso é competição que vai aumentar os salários vai fazer o negócio deles mais difícil eu acho que eu diria que sim tens razão e eu acho que a criatividade tem de ser aqui as pessoas têm de ser mais criativas têm de ver mais automação temos de para madeireiros não podem ser trabalhos manuais e apoiar-se em pessoas individuais e têm de ser sistemas mais automatizados mas o que eu diria era o seguinte não tenho soluções geopolíticas para garantir que eu sei que já estavas a começar a tua carreira fora da Anchorage não não acho que não há uma carreira que eu alguma vez vou fazer porque não tenho não tenho jeito para a coisa mas isso por acaso é engraçado já agora que nós estamos a falar sempre da atração de talento como é que nós atraímos talento vocês trabalham com reguladores e portanto deves conhecer um bocadinho melhor como é que se atrai talento para a política como é que se atrai não só para a política mas mesmo para os reguladores porque nós estávamos a falar que isto que aconteceu em Portugal eu acho que foi inação foi claramente não foi pensado aconteceu tivemos sorte ótimo fixe mas como é que nós trazemos pessoas com talento para estarem nestas instituições e estarem a pensar nestas coisas como é que faz Singapura como é que fazem estes países não é que têm estratégias a longo prazo que conseguem atrair pessoas que estão lá a pensar em numa estratégia e porquê que nós não conseguimos fazer isso porque tem alguém com visão e depois tenta atrair os melhores do mundo e pagam muito bem Singapura é um caso paga muito bem portanto cria-se uma uma compensação salarial e uma competição muito grande e um sistema de entrevistas toda a gente quer este trabalho e portanto os melhores passam e portanto acho que aí conseguimos criar sistemas muito semelhantes que é essa classe a classe de regulamentação e eu acredito nisso pessoalmente devia ser muito bem paga devia ser muito bem paga para haver os melhores currículos e as melhores candidaturas para haver as melhores pessoas para haver as melhores regulamentações portanto eu acho que este é um dos grandes e nos Estados Unidos estão? há nos Estados Unidos o pessoal que trabalha na SEC e nesses reguladores não mas não mas isto são as portas-traversas há uma coisa chamada da revolving door portanto tu és regulador durante 5 anos 6 anos 7 anos e ganhas basicamente nada mas sabes que tens milhões de dólares à tua espera no momento em que saíres na Goldman Sachs normalmente nas empresas de advogados porque como és ex-regulador estás na empresa de advogados e agora vais ganhar muito mais do que ganhaste ou que perdeste dos últimos 10 anos porque fosse de ganhar uns quantos 100k por ano para ganhar uns quantos milhões por ano isso não é exatamente o que nós aqui criticamos dos ministros que saem do governo e depois vão trabalhar para a motogia não é um bom modelo não é um bom modelo por isso é que eu acho que o modelo de realmente pagar as pessoas incentiva a corrupção incentiva a corrupção incentiva a corrupção e incentiva as decisões que não estão alinhadas os incentivos não estão alinhados basicamente não estão alinhados porque eu estou no regulador se calhar até quero criar uma lei super complexa que só eu é que percebo daquilo porque daqui a 4 anos quando eu saio todos os escritórios de advogados vão me querer contratar porque o Tocha foi o gajo que escreveu aquela lei ele é que sabe como é que aquilo funciona mas ninguém no mundo percebe aquilo isso acontece acontece muito nos Estados Unidos os incentivos estão completamente tortos completamente e acontecem nos Estados Unidos e ficas com uma relação muito complexa que não ajuda a ninguém então falando de incentivos é ineficaz torna-se ineficiência é exatamente este tipo de problemas há bocado falámos dos ads no web 2 agora estamos a falar de política regulação etc mas é exatamente este tipo de incentivos que a web 3 procura resolver certo o que que tu dizes deves ter muitas conversas sobre isso aos grandes críticos mesmo nós temos alguns episódios sobre web 3 sobre cripto ou sobre NFTs e aparecem sempre aqueles a dizer epá já tivemos um comentário engraçado de um há pouco tempo disse NFTs mais valia ver tinta a secar do que estar a ver a ver o episódio da NFTs ele sabe quem é espero que estejas a ver este episódio o que que tu dizes às pessoas que dizem estas coisas é difícil falar cripto no global eu quando falo cripto no global digo estamos a criar building blocks portanto blocos que são únicos e que permitem-nos construir ou seja gestão técnico mas não são blocos técnicos são blocos mais gerais portanto estamos a criar a capacidade de utilização de no caso da blockchain coordenação entre atores que não estão alinhados de forma de podem ter objetivos diferentes mas porque estão a trabalhar sobre uma blockchain tem incentivos alinhados na colaboração da rede portanto toda a gente ganha portanto há aqui uma série de componentes que conseguimos criar aqui mas a verdade é que eu não consigo falar de cripto hoje em dia porque cripto são 15 coisas diferentes quando se fala de NFTs e há muitos criticismos relativamente a cripto e já agora muitos deles são muito bem fundamentados e muitos deles para os quais não tenho respostas espetaculares da mesma forma que não há respostas espetaculares para muitos criticismos ou críticas de tecnologias novas qualquer tecnologia nova tem críticas ou tecnologias antigas agora estamos a falar de regulamentação política não conseguimos encontrar uma solução para isso exatamente estamos a falar de self-driving cars que eu acho que é geral por exemplo uma tecnologia muito boa positiva para o mundo mas também tem imensas críticas portanto tudo tem críticas e os argumentos são ou melhores ou piores mas tudo tem críticas realmente aos NFTs eu acho que o mundo do cripto tem-se baseado no crescimento nestes booms and busts de interesses diferentes o último foi NFTs antes disso tivemos o DeFi Summer antes disso tivemos talvez o ICO Boom depois antes disse Ethereum antes disse Bitcoin e o que é interessante é que acaba por ser porque os incentivos estão alinhados dos participantes iniciais serem as pessoas que realmente são melhores compensadas e que ganham mais se a rede na qual estão a participar tiver sucesso isto leva a booms and busts o que leva a críticas que são muito merecidas em certos casos mas também leva sempre que há um boom há mais capital há mais talento e sempre que há um bust mantém-se as pessoas não saem só entram e não saem isto é espetacular porque não conheço mais nenhuma indústria que tenha imenso talento e imenso capital por trás que não tenha imensas coisas a saírem que são positivas o que tu estás a dizer é que no fundo financeiramente ou seja em termos de perceção de valor o mercado faz isto e nós sabemos que vai subindo aos poucos mas em termos de adoção das pessoas o mercado é quase uma escada exatamente o mercado é uma escada e a adoção institucional em termos de adoção de pessoas a trabalhar em cripto é uma porta de uma direção quando dizes cripto web 3 em geral exatamente em geral e podemos também fazer aqui as definições mais concretas relativamente a NFTs eu acho que a verdade é que muita da população não percebe sequer o use case ou o caso para arte as pessoas não percebem nunca ninguém que eu conheça pagaria 300 milhões por um quadro não pagavam talvez não tenham dinheiro em primeiro lugar portanto não tenham a opção de sequer decidir mas em segundo lugar não percebem porque arte que é não é tela que vale 300 milhões claramente arte estás a falar de quadros quadros a Mona Lisa claramente não é o quadro não é o enquadramento não é a frame que vale 300 milhões não é a tela que vale 300 milhões não é a tinta que vale 300 milhões não é sequer a Mona Lisa que vale 300 milhões porque como pintura pronto não é uma pintura particularmente boa não gostavas de a ter na tua sala de certeza absoluta eu também se eu quisesse ter a Mona Lisa não me importa se me quiserem oferecer se eu quisesse fazer ter a Mona Lisa na minha sala era por estatuto a crítica a crítica dos NFTs é que eu posso fazer copy-paste eu posso fazer save-as e posso copiar a mesma coisa da Mona Lisa eu posso chegar imprimir alta resolução e pôr um quadro e nunca ninguém dos meus amigos vai distinguir o gajo que pintou a Mona Lisa já morreu e o gajo que fez os NFTs ainda está vivo mas há muitos há muitos obviamente autores e pintores que ainda estão vivos mas as pessoas não percebem arte e eu também não percebo e portanto é-me estranho sequer que arte seja realmente um negócio e é-me estranho sequer que as pessoas realmente gastem dinheiro em arte e é-me estranho que as pessoas queiram ter a sua identidade utilizando arte eu acho que há muitas pessoas como eu que quando olham para o mercado de NFTs e o mercado de NFTs é muitas coisas mas NFTs são uma tecnologia genérica e como tecnologia genérica tem muita capacidade de resolver problemas em identidade e já podemos falar disso mas como tecnologia de arte digital caem no mesmo problema que é arte quem é que ia pagar um milhão de dólares por um macaco bom talvez a mesma pessoa que pagasse 300 milhões por uma Mona Lisa portanto para mim é exatamente o mesmo o mesmo exemplo de ridículo mas não significa que não haja pessoas que valorizem que não haja colecionadores que valorizam e portanto há aqui sempre que falamos de NFTs há aqui uma questão humana muito muito forte de porque é que os seres humanos colecionam em primeiro lugar e portanto essas pessoas nunca têm realmente uma resposta satisfatória e portanto nunca conseguimos ter uma conversa muito de alto nível relativamente ao valor de NFTs porque há sempre este comportamento humano eu acho que o problema no caso dos NFTs é nós estarmos outra vez a olhar especificamente para os NFTs nós vamos olhar por exemplo sites web são chamados sites web 2 eu vou a um site de uma empresa eu tenho informação sobre a empresa vou a Amazon compro coisas vou ao Facebook a uma rede social estes sites trazem valor mas os primeiros sites não tinham piada nenhuma eu lembro de fazer sites era a home page do Tocha vem cá página do Tocha é fixe qual é o valor que aquilo tem bola mas é a mesma coisa dos NFTs se calhar agora aquelas imagens não tem valor nenhum mas a tecnologia intrínseca que está lá dentro é que é o que nós vamos utilizar para construir as coisas já estás a falar de outras coisas aí estamos a falar de raridade sim sim mas eu estou a dizer esta raridade é simplesmente o primeiro use case tal como os meus websites era para mostrar isso aí vamos para aquilo que eu gostava de falar um bocado que eu odio que é eu olho muito para o Web3 e para a tecnologia como tecnologia ou seja para além da questão das criptas que é um é um caso de uso também vamos falar português as criptas também é um caso de uso tal como a NFT e a arte o que tu queres dizer com criptas só para clarificar é tokens 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 comprados transacionados bitcoins ethereum agora nós temos por trás daquilo que tu falas dos pacotes portanto no fundo a descentralização da tecnologia e o facto a tecnologia propriamente dita ela vai evoluir ela vai evoluir e ela vai entrar na sociedade ela vai entrar para áreas onde não está hoje e onde nós não imaginamos que ela possa vir a estar exato nós quando falamos em blockchain nós imaginamos um conjunto de de serviços hoje quer do estado quer privados etc onde seria muito útil ter o blockchain a funcionar e acabar se calhar com montes de corrupção e a resolver montes de e falta de transparência geral exatamente tipo notários notários desapareciam já e registros perdiais e desaparecia tudo ou seja havia uma data de coisas que desapareciam e vão desaparecer mas isso já vamos entrar outra vez na polémica das conversas já que temos estão condenados à morte agora tu não achas que se devia valorizar cada vez mais empresas projetos que se arrisquem que não são tão especulativos se calhar mas que que tenham o propósito de acelerar e trazer essa tecnologia para o mundo real tal como a conhecemos sim acho que devíamos apoiar todos acho que uma das grandes benefícios de haver tanto capital e tantas ideias é o facto de estarmos a ter tantas hipóteses shot on target portanto estamos a criar tantas empresas com tantos conceitos diferentes o que diria é que não devíamos mas tu sentes isso? sinto, sinto, sinto ou o capital ainda está a ir muito para a parte especulativa o capital que não eu sinto que há muito por exemplo temos blockchains a correr na JPMorgan Chase no maior banco do mundo ou um dos maiores bancos do mundo e portanto está a fazer blockchains privadas blockchains privadas settlement interno mas uma blockchain portanto uma série de players diferentes a reunir-se numa blockchain de privada a fazer settlement de dólares entre eles com o que chamaram de JPM coin portanto é um use case é um use case de blockchain é um use case de transparência é um use case de instant settlement é um use case de pagamentos settlement especificamente talvez não pagamentos mas é um use case muito concreto e portanto há muitas apostas o que as empresas são muito boas é criarem eficiências para conseguirem ter melhor rendimento e rendibilidade portanto aqui acaba por ser há aqui muitas coisas internamente a acontecer nas empresas e eu vejo isso em stablecoins por exemplo uma das áreas de cripto em geral que stablecoins são moedas que estão indexadas a um valor de uma moeda chamada real fiat portanto um euro ou um dólar portanto uma cripto ou stablecoin está sempre um dólar é igual a essa cripto exato portanto é uma moeda é uma criptomoeda no sentido em que há uma chave privada há uma carteira há toda esta toda esta infraestrutura de criptoativos que realmente permite a uma pessoa detê-la ou não detê-la e transacioná-la mas o valor não é da bitcoin que é supply and demand portanto procura e oferta e é o valor do qual eu posso pelo qual eu posso trocar que é um dólar ou um euro portanto numa stablecoin que é um euro vale sempre um euro e numa stablecoin que é um dólar vale sempre um dólar e portanto porque é que isto é útil porque é que isto é útil porque é que eu consigo fazer transações em MBA porque é que eu consigo mandar dinheiro porque é que então uma stablecoin é útil bom é útil porque me permite a mim como fundador criar uma empresa e sem sem ter de me registrar numa entidade sem ter de ir a uma empresa para me permitir acesso às APIs sem passar sem ter de passar anos a fazer validações ou ter uma dimensão mínima para aceder ao core financeiro ou para poder realmente entrar no MBA permite a qualquer pessoa fazer código que utilize um euro ou que utilize um dólar e que o faça faça transações com finalidade essencialmente instantânea portanto quando eu envio um euro o euro realmente está lá e não pode haver clawback como se diz portanto eu não posso retirar isso que já agora as pessoas não se percebem que na Europa estão e em Portugal especificamente estamos bastante à frente em termos de pagamento e em termos de transação de valores mas nos Estados Unidos um mecanismo mais tradicional de fazer transações chama-se ACH que é uma clearing house que vem do tempo dos cheques portanto é uma automatização automated clearing house a automatização dos cheques e tem mais de 30 dias de clawback portanto uma pessoa não sabe se tem o dinheiro na conta até mais de 30 dias normalmente 40 dias depois de receber o dinheiro portanto é completamente a insanidade do mecanismo de como funciona e portanto obviamente há valor intrínseco no facto de haver uma criptomoeda que tem valor indexado a uma moeda do euro ou uma moeda do dólar mas que permite-me a mim individualmente criar código para fazer o que é que seja que eu queira fazer portanto código e o que está a acontecer que são estas fintechs portanto as maiores fintechs do mundo a Visa é um bom exemplo de utilização de stablecoins em que o que eles veem é uma capacidade muito mais fácil de iterar de fazer novos produtos e de fazer settlements portanto enviar dinheiro de entidade A para entidade B com finalidade instantânea sem ter de esperar no mínimo 3 dias sem ter de fechar aos fins de semana sem ter precisado de uma pessoa chamada por telefone etc etc portanto permite que a velocidade de inovação eficiência eficiência e mesmo eficácia há mecanismos que são demasiado caros para permitirem certos modelos de negócio e que a cripto faz com que eles sejam possíveis em primeiro lugar estás a falar sempre blocos gentes privadas a Visa não vai meter essas transações na rede Ethereum para toda a gente ver é exatamente essa rede que a Visa está a usar para rede Ethereum com o STC portanto nós suportamos a Visa e permitimos que a Visa receba pagamentos dos issuers portanto as pessoas que fazem os cortes de crédito as pessoas que fazem o issue do cartão de crédito que dão os cartões de crédito às pessoas e eles pagam a Visa fazem settlement com a Visa em stable coins usando a rede Ethereum que vem parar a Anchorage e Anchorage transforma em dólares mas como é que as pessoas adquirem o SDC como é que as pessoas adquirem o SDC portanto muitos dos clientes é automático se calhar não é é automático metem o cartão de crédito e transformam em cripto bom primeiro há esse modelo mas muitas dos clientes são exchanges que já têm o SDC porque tu já tens criptoativos na Exchange porque tu já tens o SDC já tens Bitcoin já tens Ethereum e agora tens o cartão de crédito que podes ir comprar um café e quando passas usa o teu SDC e o que a Exchange faz é envia o SDC para a Visa no final do dia isso é as famosas os novos famosos cartões das exchanges cá agora da Binance da Crypto.com é exatamente isso as razões porque as finanças nunca vão conseguir sacar o dinheiro do investimento nas BIT mas há exemplos muito concretos há exemplos muito concretos de como é que a tecnologia cripto pública não só a privada mas também a privada permite ter casos de uso permite ter inovação permite ter uma capacidade de fazer produtos e tentar produtos muito mais rapidamente mas tu continuas a falar em cripto não blockchain sim não existe cripto sem blockchain porque estamos a falar estivemos a falar não existe blockchain sem cripto temos blockchain sem cripto mas não é tão interessante ah é aí que eu queria chegar não é tão interessante não é tão interessante do ponto de vista de investimento neste momento não de alinhamento de incentivos de alinhamento de incentivos ou é soluções normalmente soluções que precisam de blockchain são soluções quando nós falamos desculpa interromper quando nós falamos há bocado dos notários estamos a falar de blockchain sem cripto sem token mas há uma alternativa muito fácil que é uma base de dados centralizada que o governo tem e não há alternativa fácil ao que a Bitcoin criou e ao que o Ethereum criou portanto quando falamos da necessidade de uma blockchain é necessário não é só não é só o suficiente é necessário que haja uma blockchain por trás de um mecanismo do género de Bitcoin a base de dados centralizada do governo não é transparente mas podia ser e não é incorruptível mas podia ser pode ser mas podia ser podíamos ter uma base de dados em que tínhamos um algoritmo que garantia por exemplo era uma blockchain privada não, não, não não tem de ser uma blockchain por exemplo imaginemos que todos os dias à meia-noite eu fazia um backup e mantinha aquilo público e toda a gente podia fazer download do backup não é uma blockchain as coisas não estão assinadas mas todos os dias as pessoas podem fazer download independente e quase que emulava uma blockchain manhosa em que as pessoas podiam ter a credibilidade de já ter feito o download no dia anterior dos dados e portanto sabem que realmente os dados são corretos portanto há soluções centralizadas que nos permitem ter o mesmo tipo de capacidades e as mudanças que têm de ser feitas para serem os registros perdiais ou para serem dependem de entidades governamentais e dependem de entidades privadas que têm de permitir que os dados que têm que são os dados dos registros perdiais sejam expostos em primeiro lugar e é isso que não conseguimos fazer muito facilmente e é por isso que a blockchain sozinha não tem visto tanto sucesso porque tem de começar de dentro tem de começar dos incumbents das pessoas que já lá estão as cripto começam connosco começam connosco começam com um engenheiro atrás de um portátil e é isso não precisam de mais nada estás a dizer não faz sentido estarmos a criar startups à volta de blockchains para notários porque na verdade quem tem que introduzir isso é o Estado e talvez faça sentido criar um blockchain que ajude o Estado a realmente ter esse tipo de capacidades mas reparem que o número de startups que vão ser criadas vai ser muito menor o número de soluções que vão exigir vão ser muito menores e vão demorar muito mais tempo porque dependem dos incumbents e em cripto não vão qualquer pessoa pode criar um crypto project que já agora é bom ou é mau por isso é que há tantos scams porque as cripto beneficiam da internet de distribuição imediata para todo o mundo mas também tem o problema da internet que é que qualquer pessoa se pode juntar e pode fazer o que quiser e portanto isto aqui não é um problema dos criptoativos é um problema da internet a internet é que tem esta dualidade do outro lado da moeda portar aí os cases que sejam interessantes desse ponto de vista ou seja que não dependam de incumbentes não é? e que possam se espalhar rapidamente exato por exemplo se hipoteticamente conseguíssemos criar um sistema de registro predial voluntário em que as pessoas tinham incentivos com um token por exemplo para registar os seus imóveis e as suas transações lá e conseguíssemos bifurcar realmente as transações de terem de acontecer no governo vamos imaginar um futuro em que isso é possível isso obviamente não é possível porque há aqui obrigações do governo a serem registradas em certos sítios mas aí talvez já conseguíssemos fazer o melhor dos dois mundos é que vamos à procura de transparência deste tipo de soluções mas com um modelo de expansão muito rápido e com um modelo em que não temos não precisamos de autorização eu acho sabes uma das coisas que eu acho que assusta muita gente quando começamos a falar do web3 cripto blockchain etc é que normalmente quando nós falamos numa solução blockchain tem um token envolvido ainda agora tu disseste alguém que possa voluntariamente colocar os dados numa blockchain mas em troca recebe tokens então parece que sempre que nós falamos disto estamos a falar de dinheiro e não sei se vem da conversa que tivemos inicialmente da iliteracia financeira que as pessoas não gostam de falar de dinheiro e têm medo não é? tudo o que envolve cripto envolve dinheiro então as pessoas ficam com algum receio que é pá eu tenho que entrar ali só para começar a usar já tenho que pagar só para estar ali tenho que pagar depois vou ganhar dinheiro não vou ganhar dinheiro vai para cima vai para baixo pá eu não tenho cabeça para isto pá este mundo cripto é demasiado complexo para mim eu não quero estar sempre a pensar em dinheiro eu quero usar os serviços e resolver os meus problemas diria o seguinte nós alinhamento de incentivos portanto tem de haver para o que as criptoativos vieram fazer no final do dia se formos muito transparentes criaram um mecanismo que nos permite fazer bootstrap de efeitos de rede o que é que isso significa? as maiores empresas do mundo Google Facebook o Youtube etc etc só valem o que valem só são as 5 maiores empresas do mundo porque têm efeitos de rede muito fortes portanto cada vez que entra uma pessoa e que participa no sistema a rede o serviço torna-se mais valioso para toda a gente efeito de rede muito simples com os criptoativos o facto de quando um participante da rede realmente está a fazer tem uma participação monetária quanto mais cedo tem maior a participação monetária estamos a criar um incentivo que faz com que haja um bootstrap do efeito de rede até chegarmos a uma massa crítica de forma que não conseguimos fazer antes há muitas empresas e de certeza que vocês já viram muito modelos de negócios que assumem um mercado que existe portanto eu vou fazer um mercado de compra e venda de casas e eu vou começar a vender a meter casas mas não tem compradores porque nunca ninguém viu isto e eu não tenho compradores porque não tenho casas mas não tenho casas porque não tenho compradores portanto como é que eu resolvo isto? a galinha e o ovo criptoativos permitem-nos uma solução à galinha e ao ovo portanto criam incentivos tão fortes inicialmente que fazem com que as pessoas sejam recompensadas monetariamente e portanto queiram participar queiram meter lá a casa porque é que querem meter lá a casa? é muito pior para mim ser a primeira pessoa a meter a casa neste registro prudial completamente independente porque o registro tradicional eu sei como é que se faz os advogados sabem como é que se faz talvez até seja mais fácil mas eu vou fazer isto porque tem que ser compensado de alguma forma é a única forma de eu convencer uma pessoa realmente a fazê-lo ou o produto é assim às vezes melhor ou eu crio um incentivo e portanto os criptoativos resolvem o problema do ovo e da galinha e permitem-nos chegar a efeitos iniciais de rede agora não mantém os utilizadores no produto se o produto não for bom as pessoas saem e quando saem há um crash e portanto criámos lá está criámos uma ferramenta muito interessante mas tem de ser bem usada mas por outro lado como tu disseste como é tão fácil fazer quando eu vou meter a minha casa numa num projeto que me dá tokens em troca de eu meter lá os meus dados vamos dar só esse exemplo só para casos práticos não há um há dez claro e se tivesse sucesso não exato e se tivesse sucesso aparece ainda mais 90 ou seja exige muita energia minha para andar a colocar lá e todos nós sabemos que andamos no mundo do Web3 sabemos como é que é a carteira cheia de tokens diferentes não é? isto era do quê? já nem sei portanto vários tokens a aparecerem e uma pessoa fica ali perdida gasta muito tempo requer muita energia para investigares perceberes o que é que são os projetos reais o que é que não são e etc e acaba por fazer com que as pessoas se calhar que não têm tanto tempo não têm tanta vontade ou nunca dedicaram tempo a aprender tenham receio de entrar naquele mundo se calhar ficam-se pelos bitcoins exato mas eu concordo com a caracterização e com as dificuldades agora e acho que há aqui muitos problemas de UX e UI há aqui muitos problemas de segurança que têm a ser resolvidos mas eu quero é fazer o contraponto de qual é que é a alternativa certo porque a alternativa se em vez de tokens eu dissesse equity e em vez de há muitos projetos tokens eu dissesse há muitas empresas a irem à procura de criar soluções neste mercado é exatamente a mesma coisa também há muitas empresas ali está a casas só em Portugal há 7 ou 8 que são grandes e há provavelmente 50 novas que estão a tentar fazer isso portanto a realidade é que como utilizador eu também tenho que decidir se vou meter a casa à venda na era ou se vou meter a casa à venda noutro sítio eu tenho que decidir isso não faço com uma empresa que tem tokens faço uma empresa tradicional mas eu tenho que também decidir em quem é que confio e quem é que é melhor e portanto o mecanismo acaba por ser o mesmo a grande diferença é que eu nunca na minha vida como utilizador vou beneficiar do sucesso da era porquê? porque a era é uma empresa privada e eu só vou ter acesso quando criar quando estiver na asta pública e em tokens eu tenho a capacidade de participar inicialmente portanto a realidade é que sim há muitos sim é difícil distinguir mas há muitas empresas e é muito difícil distinguir entre elas mas em cripto podes beneficiar se escolhas bem e em mercados privados nunca vais beneficiar ponto final parágrafo e portanto temos de fazer esta comparação do sistema atual e do que é que isto permite eu acho que este é o grande unlock nós podemos beneficiar ao estarmos a participar cedo nestas empresas e não é por ser um token que há mais do que tentativas de marketplaces de casas não é porque há imensas tentativas de marketplaces de casas não é por ser um token que me é difícil decidir se este projeto é um projeto em que eu quero participar porque como consumidor também estou a decidir se quero comprar este eletrodoméstico ou se quero utilizar este site de vendas só é mais difícil porque é um mercado nascente é mais difícil porque é um mercado nascente mas também não há retorno se eu fosse a primeira pessoa a comprar eu comprei uma playstation a castra eletrónica achei que o serviço era excelente nunca tinha usado comprei uma playstation não tinha playstation cá em portugal portanto no outro dia comprei uma playstation criei uma playstation dois dias eles mandaram uma playstation dois dias e eu achei ok isto é espetacular mas eu se fosse o primeiro consumidor e fosse um mercado de cripto vamos assumir um modelo de negócio em que isso funciona que já agora em muitos desses modelos de negócios estão que não fazem nada e portanto está aqui uma componente muito hipotética em que isso fazia sentido eu beneficiaria de ter sido a primeira pessoa a ir comprar a castra eletrónica e com o consumidor agora nunca vou beneficiar disso e portanto é este o modelo que temos de pensar é o que é que não está disponível hoje que o mundo dos tokens nos permite que esteja eu acho que acima de tudo e um bocadinho como conclusão disto é não há uma resposta para tudo e nós podemos ficar aqui em conversa mais de duas ou três horas eu mando argumentos tu mandas argumentos eu mando argumentos vamos andar aqui em argumentos porque realmente não está claro mas eu acho que esse ponto de tu disseste agora é muito interessante que é olhar para a base de porque é que esta tecnologia apareceu porque é que faz sentido e essa questão dos alinhamentos de incentivos para mim é tudo porque eu acredito muito no alinhamento de incentivos e acho que a tecnologia blockchain permite realmente isso agora o estado do mercado não é muito favorável nem estou a falar em termos de bear down não estou a falar disso estou a falar de a forma como as pessoas têm que entrar no mercado de cripto é difícil a quantidade de scams que existem é gigante as pessoas a fazerem como não é um mercado regulado altamente regulado pelo menos as pessoas a fazer scams como FTX e SBF e Alameda e seja o que for é gigante portanto existem muitas formas das coisas correrem mal e quando uma pessoa não tem tempo para dedicar horas porque são precisas horas é verdade uma pessoa que quer estar literalmente nos projetos nessa fase inicial que estavas a dizer por exemplo é literalmente full time job tens que estar a toda hora no Cryptoverse a veres os projetos a perceberes quem é que são as pessoas que estão por trás olhares para o tokenomics veres se os smart contracts fazem sentido o que é que eles estão a defender ou seja exige mesmo trabalho eu acho que o mercado está tão cedo tão cedo tão cedo que é por isso que muitas pessoas olham e dizem assim isto é demasiado complexo exatamente e não só isso o facto de termos este alimento de incentivos e estes tokens no ponto mais inicial de uma empresa significa que estamos todos todas as pessoas que nunca fizeram um investimento capital de risco na vida vocês já fizeram muitos eu já fiz muitos mas estão todos a participar nos ups and downs de uma startup mas ainda pior com uma capitalização e com um market cap e com um preço atualizado ao segundo portanto imaginem que o vosso portfólio de Angel Investments tinha ao segundo um preço num site também era de loucos e também subia e descia à mesma categoria para nós seria fácil porque nós somos hodlers exato nunca temos de olhar porque nunca vamos vender nós investimos e deixamos lá para nós é fácil é a diferença quer dizer o stock market fecha exatamente o stock market fecha o cripto é 24 hours exato e de certa forma os tokens permitem que toda a gente seja um capital de risco e faça capital de risco mas sem se aperceber que está a fazer capital de risco e portanto quando as pessoas dizem devia comprar tokens e eu respondo devias investir em early stage investment devias investir em empresas se um amigo teu criar uma empresa vais meter 25k para a empresa do teu amigo vais ou não vais ah não isso nunca meteria dinheiro então também nunca meterias dinheiro em cripto porque não há hipótese de meteres 25k numa empresa de um amigo sem fazeres do diligence sem realmente saberes o que é que é a empresa sem saberes qual é que é o outcome qual é que é o mercado qual é que é a dimensão quem é que são os fundadores qual é que é o mundo de um negócio quantos é que são os competidores todas estas componentes mas depois as pessoas como é fácil comprar tokens de cripto acabam por fazer esse porque acham que que acham que é mais fácil mas a realidade é que é difícil porque é suposto ser difícil porque a angel investment não é para todos número um e a angel investment é um portfólio de centenas de tokens muito poucas pessoas têm eu acabei de passar este ano este ano depois de muitos anos a fazer investimento acabei de passar o meu centésimo angel investment portanto estou com cento e qualquer coisa angel investments acho que cento e quinze no total de web3? não, não, não de empresas em geral portanto early stage investment equity até não tokens equity pura e dura durante os últimos dez anos digamos sete a dez anos fiz ligeiramente acima de cem investimentos eu conheço pessoas que em seis meses acumularam mais de cem tokens portanto há aqui uma dimensão demorou-me dez anos a chegar aqui e as pessoas fizeram num fim de semana porque podem comprar todos embora em termos de investimento a mesma due diligence devia ser aplicada portanto também há aqui uma capacidade de é difícil porque é suposto ser difícil porque criámos uma capacidade de beneficiar com outcome que não tínhamos acesso antes e se tivéssemos as nossas empresas early stage cotadas no mercado assim que dois fundadores vos apresentassem um back para investimento o investimento estava lá e imediatamente aparecia cotada era exatamente o mesmo comportamento e era exatamente o mesmo problema é tipo um empreendedor contactar e dizer tocha quero-te fazer o pitch não preciso fazer o pitch dá-me a tua conta bancária e manda-te já 100 mil euros exatamente já não quero saber da ideia isso é bom não é? tu dizes que é bom não é? toma e mais nunca conhecia pessoa vi um site na internet que é muito difícil fazer sites na internet só o telegram exato e portanto as pessoas também há aqui uma componente o facto de ser através da internet o facto de as pessoas desconhecerem o mercado faz com que haja muito mais capacidade de haver fraude mas a fraude não é única em criptoativos e já existe há muitas anos mas acho também interessante daquilo que falaste que é percebermos que não só podes participar no Web3 investindo dinheiro como tu podes participando ser retribuído exatamente portanto esse é que é um bocado o futuro onde nós queremos caminhar e acho que a fase inicial do Web3 está muito no investir e ganhar financeiramente e os VCs diga-se de passagem são muito culpados pelas neiras por várias as neiras que já aconteceram no mercado do Web3 de fazerem pump meterem dinheiro à maluca também com pouca do diligence por falta de do diligence até grandes VCs fizeram má do diligence por exemplo no caso da FTX mas eu acredito muito que depois o mercado vai também começar a atender para usar plataformas e ganhar tokens se eu sempre que usasse o Facebook melhor se muitas pessoas que usam o Instagram e o TikTok ganhassem tokens pelas horas que passam lá e os dados que estão a dar ganhavam mais que os reportes da TVI e da SIG concordo 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 é exatamente isso talvez o mundo vá chegar aí olha Diogo muito obrigado por teres vindo por teres partilhado obrigado Diogo obrigado vocês por estarem aí se se aguentaram até aqui é porque realmente isto é interessante já não se desligaram do Web3 pá não sabemos do Web3 que está no início há muito trabalhinho por fazer cuidado com os scams não perca uma esperança cuidado com os scams cuidado com o inventário cuidado com o fugueisi o objetivo é criar tecnologia que seja valiosa para todos para todos os stakeholders não para os primeiros que entram mas para toda a comunidade e para possamos ter uma sociedade mais justa do que aquela que nós tínhamos antes o Satoshi inventou a Bitcoin exatamente para haver mais descentralização e para haver menos confiança só num ponto central mas isso significa que toda a sociedade tem que trabalhar em conjunto para nós termos mais confiança e vamos desejar sucesso aos pioneiros como o Diogo queridíssimo neste novo mercado para aí que merecem ser bem sucedidos isso mesmo pessoal já sabem estamos nas plataformas digitais deixem-nos aí um comentáriozinho deixem-nos um like deixem-nos uma review já sabem voltamos para a semana muito obrigado Diogo mais uma vez obrigado um abraço a todos Dan e aí e aí e aí Tchau, tchau.